Bom dia, a Voz do Campo, show agrícola de todo sábado está no ar, mais uma edição na vida de todos nós, hoje 15 de outubro de 2016, programa de número 435, ano 8, da história de comunicação da Voz do Campo, projeto do agro de comunicação que teve início no ano 2008 em Capão de Cipó, na região central do Rio Grande do Sul e que hoje está alcançando boa parte do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil e avançando pelo nosso país, a Voz do Campo, todo sábado, entre 8 e 10 da manhã, mostrando as coisas da produção rural, do setor agropecuário, dizendo para a sociedade brasileira que sem produtor rural não tem o que nós mais precisamos no nosso dia a dia, que é o alimento, que é o almoço, que é a janta, se não tivesse a gente no campo, não tem alimento. Esta é a mensagem que a Voz do Campo tem passado ao longo dos programas que a gente tem realizado, todo sábado, entre 8 e 10 da manhã, percorrendo regiões do Brasil e discutindo o agro, trazendo a opinião, a manifestação, aqui no microfone da Voz do Campo. Estamos aí com 34 emissoras em rede, transmitindo no Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Roraima, dando o nosso bom dia às regiões que nos acompanham, a você do campo, a você da cidade que está ouvindo a Voz do Campo. Nosso bom dia a você, muito obrigado pela audiência, estamos chegando em mais um sábado na vida de todos nós. Nós estamos ao vivo na Escola Celeste Gobato, Escola Técnica Celeste Gobato, em Palmeira das Missões, Noroeste Gaúcho, transmitindo a Voz do Campo a partir de agora. Com a força sempre dos nossos parceiros, Grupo Fóquim, Sementes Falcão, Senar RS, Tovese Corretora de Seguros, Biotrigo Genética, Fundação Pró-Sementes, Grupo Felite, Sementes Costa Beber, 300 Agro Industrial, Sulboro, Intacta RR2, Acadion, Simbiose, Smart Travel Agro, KNA e Nativa Aviação Agrícola, Bayer e o apoio do Sindicato Rural de Itapes, Sindicato Rural de São Vicente do Sul, Sindicato Rural de Manuel Viana e Sindicato Rural de Passo Fundo. São os nossos parceiros, apoiadores do programa Voz do Campo, que vai ao ar todo sábado, das 8 às 10 da manhã. Bom, neste sábado, também nós vamos reproduzir agora no início do programa, até para sermos bem objetivos nessa manhã, uma gravação que nós realizamos esta semana. Nós estivemos em Cochilha, no Norte Gaúcho, participando do Dia de Campo das Sementes Weber em Cochilha, lá com a família Weber, com o Lisandro, com a Celi, com a Eni Weber, e dar os parabéns pelo grande trabalho que realizam em Cochilha, no Norte Gaúcho. Tanto na questão da produção de sementes, como também um projeto social que a Sementes Weber realiza em Cochilha, formando o cidadão para a sociedade mais justa, de ordem e progresso, aí no Norte Gaúcho. Inclusive, nós vamos realizar, até o final do ano, um programa Voz do Campo, no projeto social das Sementes Weber. Então, nós vamos reproduzir a gravação que realizamos e que falamos um pouquinho também da questão do trigo, extremamente importante para todos nós. Então, nós vamos ouvir essa gravação e, na sequência, nós voltamos da Escola Técnica Celeste Gobato, aqui em Palmeiras das Missões. Dando alguns recados importantes, antes de nós ouvirmos a gravação, que nós, mais uma vez, estamos reunindo aí um time de craques aqui na Escola Celeste Gobato, em Palmeiras das Missões. Muitos professores, doutores aqui conosco, estudantes, os futuros professores, profissionais do agro, que estão reunidos nessa manhã aqui em Palmeiras das Missões. Esta semana, aqui na Palmeiras, acontece o primeiro workshop sobre a cadeia produtiva do leite. É um baita de um evento que está programado para 19 e 20 de outubro, no dia 19, no campus da UFSM, aqui em Palmeiras, e no dia 20, aqui na Escola Celeste Gobato. 19 e 20, o primeiro workshop sobre a cadeia produtiva do leite. Discutir esse importante setor, cultura, que é a produção de leite, especialmente aqui no Noroeste Gaúcho. É um baita de um evento e nós vamos falar na sequência aqui na Voz do Campo. Eu quero dar um recado importante. Sábado que vem, a Voz do Campo estará na Fena Trigo, em Cruzalta. Estaremos na estande aí da Simbiose, nosso parceiro, no sábado que vem, dia 22 de outubro, na Fena Trigo, em Cruzalta. No dia 29, no sábado, dia 29, a Voz do Campo vai reunir as lideranças do agro e da política em Santa Catarina. Nós vamos a Itapema, litoral catarinense, lá na região de Camboriú, com um programa especial, com a presença aí do senador Dário Berger, deputado federal Valdir Colato, o secretário de Agricultura de Santa Catarina, Moacir Sopelza, estarão conosco lá no dia 29 de outubro, no residencial Vacation Club, em Itapema, Santa Catarina. Programa especial do litoral catarinense, no dia 29, mas não vamos para a praia. Nós vamos trabalhar para falar do agro, com lideranças do agro e da política, lá de Santa Catarina, dia 29 de outubro. No dia 4 de novembro, a Voz do Campo, em Vacaria, na fazenda Razip, de Raul Randon, que mais uma vez, o Raul Randon vai receber a Voz do Campo, vai conversar um pouco conosco, um extraordinário empreendedor gaúcho brasileiro, gerador de riquezas, de empregos, de oportunidades, nesse Brasil. Raul Randon recebe a Voz do Campo no dia 4 de novembro. E estamos trabalhando intensamente com a Voz do Campo, anunciando mais uma emissora de rádio, que a partir de agora vai fazer também parte da rede de rádios A Voz do Campo, que é a Pop Rock FM Bagé, na região da Campanha. Mais uma emissora lá na Campanha, na região de Bagé, a Pop Rock FM vai fazer parte também. E em Itaqui, mais uma emissora de rádio também. Nossa meta é ampliarmos a rede de rádio do agro para todo o Brasil. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade e fazer um chamado aos nossos amigos, parceiros, produtores rurais que acreditaram e que apoiam esta ideia da Voz do Campo de comunicação. Nós estamos em negociação com uma das maiores emissoras de rádio do Brasil. E eu quero fazer um chamado a todos os amigos para nos ajudar, de uma certa forma, em especial um apoio a todos. Nós estamos negociando e envolve um custo altíssimo. É um grande desafio, o grande desafio que a Voz do Campo tem de fechar uma grande parceria que vai dar uma grande alavancada para a Voz do Campo. Uma enorme, uma gigantesca alavancada no programa Voz do Campo, esta parceria. Uma das maiores emissoras de rádio do país. Estamos acertando a negociação, encaminhando a negociação. Acreditamos que vamos acertar esta semana ainda e vamos anunciar então esse novo projeto, o novo desafio da Voz do Campo. E convidar os amigos, parceiros para falar com a gente aí, estarem junto com a gente, nos mandando sua mensagem, seu recado de todas as regiões que acompanham a Voz do Campo. Precisamos mais do que nunca de estarmos todos juntos nesse projeto de comunicação à Voz do Campo. Então, é um recado importante que eu queria passar a todos nessa manhã de sábado. Quero dar bom dia ao meu amigo Valdomiro, diretor da Rádio Landel, ao Leomar, toda a equipe da Rádio Landel, sempre parceiros nossos aqui na Palmeira das Missões. O Miro com toda a sua equipe, o Leomar também da Rádio Landel, parceiro da Voz do Campo e que transmite a Voz do Campo para a Palmeira das Missões. Ontem à noite tivemos uma confraternização, uma janta com os amigos da Palmeira. Sempre é bom estar na Palmeira. Eu sempre gosto de dizer que na Palmeira eu estou em casa, me sinto muito bem em Palmeira. E daqui a pouco nós vamos citar também a todos os amigos que já estão conosco nesta manhã de sábado. Então vamos ouvir a gravação que realizamos em Cochilha, no Norte Gaúcho, na Sementes Weber e já voltamos. A Voz do Campo, o show agrícola está no ar. A Voz do Campo esteve no dia de campo das Sementes Weber, no município de Cochilha, Norte Gaúcho, participando de mais um importante evento que mostra as novas tecnologias, as inovações no campo, especialmente na lavoura do trigo. Dia de Campo do Trigo, mostrando a inovação tecnológica também da UR Sementes, em parceria com a Sementes Weber. Lisandro Weber e Sely, satisfação estar com a Voz do Campo aqui na empresa Sementes Weber de Cochilha, no norte do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Marcelo. É um prazer recebê-los aqui na nossa unidade de semente. nós que somos uma família voltada ao agro, nosso pai iniciou já aqui na região em 1956, então estamos fazendo 60 anos na região e estamos com um negócio de semente já desde 77, tivemos um período que nos afastamos um pouquinho e agora desde 2012 estamos investindo bastante na produção de sementes, onde em 2012 construímos essa segunda unidade de semente nossa, que nós temos outra na cidade. Começamos com a produção de semente de soja, que a gente faz semente de soja para Pioneer e agora em 2014 iniciamos uma produção com a UR na produção de semente básica de trigo. Então, nossa produção é exclusiva de semente básica, onde a gente destina todos os materiais, multiplica os materiais da UR para os demais produtores de semente, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? E uma empresa bastante familiar, me parece, né, Elisandro? Sim, sim, nós somos, tem nossos pais que ainda estão aqui conosco, né? E somos três irmãos, eu, a Celia e a Eni. E já estamos também num assunto que vocês colocam bastante no programa, né? Nós já estamos fazendo toda a sucessão, já estamos bem encaminhados, desde 2010 a gente está trabalhando com a sucessão e já estamos, bem dizer, a nossa geração, a minha, da Celia e da Eni, já está toda engajada e com a sucessão praticamente realizada. Celia Weber, a empresa Sementes Weber também, eu sou admirador de um projeto social que tem, que é a empresa Sementes Weber, que toca esse projeto, que é um projeto que envolve aí crianças da região aqui, que estudam, que tem alimentação, toda assistência, na verdade vocês estão formando cidadão para a sociedade, cidadão de bem, cidadão que vai fazer a diferença na sociedade, Celia. Bom dia, gostaria que você falasse um pouquinho mais desse projeto. Bom dia, Marcelo, obrigada por ter vindo aqui, né, aceitado o nosso convite e mostrar um pouco o nosso trabalho dentro da lavoura, na produção de sementes, né, de soja, de cevada e de trigo e também a gente tem esse projeto já há 12 anos aqui na comunidade de Cochilha, onde a gente oferece oficinas de reforço escolar, música, culinária, informática e a gente vê o seguinte, assim, a gente tem auxílio, né, de alguns produtores e empresas aqui da região e a gente vê o seguinte, que realmente dá certo a gente trabalhar na área da educação, né, e temos também uma, até assim, uma psicóloga que nos auxilia com as crianças e as famílias e a gente tem, assim, na prática o resultado, já temos aqui dentro da empresa entre 7 e 8 funcionários que são oriundos do nosso projeto social. Então, o que eu acho que é muito válido, até hoje a gente está trazendo as crianças para interagir um pouco, né, com os produtores, com o trabalho e perceber, né, que o estudo, a dedicação, o trabalho nos traz resultados bons para a autossustentabilidade. Há quanto tempo existe esse projeto e uma iniciativa da família de vocês mesmo? Sim, há 12 anos existe o projeto e foi uma iniciativa nossa, parceria da família toda, sim. Também foi uma iniciativa da CELI, da ENI, para motivar também nossos pais pela perda do nosso irmão, né, então aqui a gente teve um irmão que faleceu no acidente, então o projeto social tem o nome dele, né, então é Centro de Assistência Cultural Ilso José Weber, então isso veio, que deu a motivação inicial para ser criado esse projeto e em benefício dessas crianças. Bom, voltando a falar de trigo, depois eu quero conversar também com o Maicon, que é agrônomo da UR Sementes, com o Alexandre Vanaz, da Sementes Vanaz de Panambi e o Pedro Basso, que é produtor de sementes também em vacaria. Daí eu quero colocar na mesa de discussão que a gente criou aqui na Sementes Weber, como que pode? A paixão que vocês têm pelo trigo, um saco de trigo faz 42 quilos de varinha, que transforma em 1080 pães, pão francês, que dá um lucro aí de... quanto dá? Dá 460 reais e a bolsa de trigo vale 34 reais. O que que leva vocês a serem tão apaixonados pelo trigo, hein, Lisandro Weber? Vou deixar na mesa para vocês falarem. É que tudo que a gente faz voltado para a agricultura a gente faz com paixão, porque a gente gosta da atividade e quer produzir cada vez mais e a gente vê que a terra retribui o que a gente faz com carinho e com vontade pela terra. E o trigo é uma cultura especial porque ela demonstra toda a riqueza, toda a saciar a alimentação da humanidade, né? Então é uma cultura e a pesquisa que está tendo ultimamente, ela está evoluindo muito a produtividade e a qualidade dos nossos trigos, né? Então isso nos incentiva a cada vez mais produzir mais, ter trigos de melhor qualidade e com maior produtividade, né? Então isso às vezes muito compensa até uma parte econômica. A gente está tentando compensar no aumento de produtividade, né? Tudo isso, né? Então a gente precisa também da lucratividade para a empresa de pesquisa pesquisar cada vez mais, né? Exatamente. Para que a empresa possa investir em novas tecnologias, em pesquisa e inovar mais, ela precisa de recurso, precisa de rentabilidade, né? E vocês estão buscando isso através da produtividade. Só que está chegando no limite também, né, Lisandro? Com certeza. A gente vai evoluindo, mas a gente tem os problemas climáticos também que interferem, que às vezes não dá o resultado de tudo que a gente coloca na terra, né? Então tudo isso tem que ter um retorno e a parte econômica, a política econômica do trigo também tem que mudar para ter essa rentabilidade mais garantida. Bom, Pedro Basso, produtor rural, produtor de sementes também de vacaria. Bom dia. Bom dia. Essa conta, essa ideia aí do trigo, essa paixão aí, é evidente que o produtor quer evoluir buscando inovações tecnológicas para ter mais produtividade e mais rentabilidade, mas também precisa de ter renda, recursos para poder investir mais, né? Com certeza. Isso aí eu acho que é uma linha de pensamento muito importante que o produtor hoje tem que pensar muito que genéticas novas vêm trazendo isso para o produtor. Então, quando o cara começa a buscar variedades novas e o que se adapta melhor a cada região, o cara acaba elevando os seus patamares de produtividade e a gente até ultimamente anda rompendo algumas barreiras, né? Que antes a gente não acreditava que podia produzir 100 sacos de trigo por hectare, né? E eu tenho absoluta certeza que esse ano a gente vai ver isso aí, né? E esse ano aqui no Rio Grande do Sul? Com certeza. Esse ano está sendo um ano muito bom para o trigo e só quem plantou trigo sabe disso, né? Porque o cara que não plantou trigo, não, porque eu fui mal ano passado, não vou plantar esse ano. Ele não sabe como está a boa lavoura de trigo esse ano, né? Então, conversando com o seu Raul Basso, né? Meu pai, ele disse, não, é só se tu tem um produto lá para tu saber realmente como é que é, né? Se o trigo está bom ou está ruim, só se tu tem um produto para tu poder aproveitar esse mercado, né? E só com produtividade para tu romper essa barreira aí, né? E essa questão, assim, do preço hoje do trigo, né? Tu consegue se diferenciar com algumas variedades hoje que o mercado, assim, mostram elas diferentes, né? Então, assim, com qualidade superior ao que tem hoje no mercado, assim, tu consegue preços até melhores. E motivando o produtor a plantar mais, né? Então, motivando, cara, porque o trigo, ele faz parte de um sistema, assim, que é difícil tu deixar de plantar hoje. Porque ele faz parte de um sistema de diluição de custos do maquinário e também de tu ter um funcionário o ano inteiro trabalhando contigo, né? Tu tem um colaborador que está o ano inteiro do teu lado lá e se tu plantar só a soja, ele vai estar lá só para a soja, né? Então, é muito bom o trigo para a gente conseguir estar sempre funcionando, funcionando a terra, que o tempo de descanso do solo é uns 15 minutos, né? Esse é o melhor tempo de descansar o solo, né? Então, quanto mais a gente conseguir cultivar, né, com sustentabilidade, né? Ou seja, produzindo carbono, né, melhor para a gente, né? Então, dessa forma aí, eu tenho certeza que o trigo é uma cultura rentável, né? Em todos os sentidos, né? Trazendo rentabilidade ao produtor. Alexandre Ivanás, o produtor cada vez mais eficiente até a porteira, melhorando a produção, produtividade, o Baço aqui falando de 100 sacos de trigo, no Rio Grande do Sul, por hectare, isso é uma baita de uma produtividade, né? Ainda podendo aumentar mais ainda, basta ter investimentos, né? Porque a pesquisa está aí pronta para trabalhar, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. Realmente, o que a gente nota na relação com o trigo, produtor trigo, tem um fator preponderante que é o mercado e a política, né? E a política tem influenciado muito no produtor aceitar a cultura, né? Muitos aceitam a cultura, outros são produtores que sempre vão plantar trigo, né? São triticultores, né? E também tem os produtores que entram no mercado quando o trigo está bom, né? Olhando sempre o que passou, o ano que passou. Nós tivemos aí dois anos difíceis para o trigo, né? Em virtude do clima, né? Em virtude do clima, né? Muitos produtores optaram por não semear o trigo, né? E agora vem um ano excepcional para o trigo, né? Com certeza, ano que vem, muitos produtores vão querer voltar para o trigo, né? E essa gangorra, ela não é boa para o mercado, ela não é boa para o produtor, ela não é boa para o governo, né? Então, nós precisávamos políticas mais a longo prazo para que o trigo fosse realmente uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de política, uma ferramenta de sustentar o produtor no campo, né? Porque a gente sabe, o Basto mesmo falou, ah, aproveitar o mesmo trabalhador no campo, fazer o trigo, fazer a soja, né? Mas muitas vezes hoje, pela eficiência das máquinas, muitos produtores estão reduzindo o seu quadro de funcionários, né? Trabalhando aí com culturas no inverno para cobertura, uma fácil implantação e trabalhando só com a soja, né? O que nós podemos ver é que o Estado tem uma área muito grande que propicia a cultura de inverno, por que não aproveitar, né? Então, quando tu está produzindo palhada, é muito bom, né? Uma melhor ainda é produzir a palhada com trigo, né? Que é uma palhada de excelente qualidade, com uma relação CN muito boa, que vai trazer qualidade para o solo, vai trazer proteção para o solo, trazendo também o controle de ervas daninhas, nós temos aí o problema da buva, né? Que nos últimos anos tem causado sérios danos à agricultura gaúcha e nacional. Então, são maneiras que você pode usar para gerenciar essa propriedade de uma melhor forma, uma forma mais viável, mais econômica, né? Então, entra aí a questão de manejo, entra a questão de política, entra a questão de mercado, né? Acho que é bem ampla, a discussão é muito ampla, né? Pois é. Com todas as informações que vocês me passam, inclusive com toda essa produtividade aí, sem bolsas de trigo por hectare dentro do Rio Grande do Sul, e ainda está vindo trigo dos Estados Unidos, né? Está vindo o Brasil, está importando trigo dos Estados Unidos ainda com tudo isso. Então, realmente, é uma situação bem delicada de uma cultura tão importante. Bom, deixa eu ver aqui com o Michael, que é agrônomo da UR Sementes, o que a UR apresenta de novidades, de inovações na pesquisa aqui na Sementes Weber. Michael, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Voz do Campo. A UR Sementes hoje é uma empresa pioneira, que já está praticamente 28 anos no mercado de trigo, né? Hoje vem trazendo novidades que vão ser muito boas para o produtor, buscando essa produtividade, buscando essa qualidade e, principalmente, ajudando o produtor, né? A gente busca cultivares cada vez mais com um perfil sanitário melhor, que diminuam custos para o produtor, para que o mesmo consiga ter uma rentabilidade maior, agregar mais na sua produtividade, trazendo qualidade, trazendo cultivares novos. Esse é o objetivo da UR, trazer lucratividade para o produtor com as suas cultivares, né? Pois é, estão sendo apresentadas hoje, no dia de campo, das sementes Weber. E os resultados no campo lá, Michael, como é que estão sendo? Excelentes resultados, Marcelo. Todas as nossas cultivares que estão sendo colocadas no campo nessa safra estão sendo acompanhadas. Os próprios produtores que estão aqui já têm os materiais, né? Os materiais estão se comportando muito bem a nível de campo, né? E isso, para a UR, é de extrema importância. Está comprovando que o nosso trabalho está dando certo e que todo o nosso esforço para trazer cultivares, para colocar no mercado e trazer para os produtores, são cultivares confiáveis e que vão trazer uma segurança para eles, que eles podem achar nos nossos cultivares. Pois é, que tem resultado, né? Que é o que importa, né? Isso, com certeza. Todas as nossas cultivares são testadas e aprovadas por diversos produtores locais e regiões, desde Minas até o Rio Grande do Sul, todas elas são testadas, extremamente selecionadas, criticamente selecionadas, para que a gente consiga trazer algo a mais para o produtor. Aquilo que traga essa lucratividade, que às vezes falta de incentivo, a gente consiga colocar em produtividade e qualidade para os produtores. Beleza, deixa eu ouvir o seu Haroldo também falar. Aqui dava um programa a voz do campo, mas nós temos um especial de gravação aqui na Sementes Weber. Seu Haroldo, ouvindo vocês falar, e essa cadeia do agro, fantástica, mas precisa girar essa roda, essa engrenagem, perfeitamente para funcionar as coisas. Por exemplo, o produtor precisa ter renda lá na propriedade, para ele investir na empresa, comprar mais material da empresa, mais produto das empresas, para as empresas também terem retorno e investir mais em pesquisa e inovações. Tem que funcionar, sim, essa cadeia no Brasil, que, aliás, é esse setor que sustenta o nosso Brasil. Sr. Haroldo, bom dia. Bom dia, eu sou o Haroldo Linhares, e eu tenho o privilégio de, há 53 anos, acompanhar a evolução da produção de trigo no Brasil. Então, a evolução foi fantástica, nós evoluímos tremendamente, nós somos eficientes, os nossos produtores de trigo são eficientes. Às vezes, há uma questão que é colocada nos comparando com países de alta produtividade, que é essa comparação muito injusta, porque se compara uma produção de 135 dias com uma produção que demora 240 dias, como na Europa, e mesmo nos Estados Unidos, o trigo de inverno. Então, se fala muito, até outro dia um pesquisador me questionou, quando é que nós vamos chegar na produtividade da Europa? E eu disse para ele, não, nós já chegamos, porque para produzir 8 toneladas na Europa, que é a média lá da França e de outros países, eles levam 8 a 10 meses, 8, 9, 10 meses, e nós aqui em 135 dias. Então, os nossos produtores, o trabalho de trigo no Brasil, tem a mesma eficiência desses países. Bom, deixa eu lhe fazer uma pergunta aí da evolução. O senhor há 53 anos está nessa área. Há 50 anos atrás, quanto se produzia de trigo por hectare no Rio Grande do Sul? Porque hoje está quase 100. Quanto se produzia? Olha, assim, quando eu comecei a trabalhar, mil quilos era um excelente resultado. Mil quilos de trigo era ótimo. Inclusive, o doutor Ottoni, que foi o dono da UER, o fundador da UER, que trabalhou na Embrapa muitos anos, foi o primeiro chefe da Embrapa Trigo, um plano que ele desenvolveu através da Embrapa, era atingir 1.500 quilos por hectare. Foi a primeira meta, assim, que se estabeleceu. Tá bom. Tá aí, então, a gravação que realizamos nesta semana, no Dia de Campo, das Sementes Weber, em Cochilha, no Norte Gaúcho, reunindo aí alguns produtores, além da Celia e do Lisandro Weber. Dar os parabéns pelo trabalho da família Weber em Cochilha, no Norte Gaúcho. Um abraço ao Lisandro, que está na audiência, a Celia, a Eni, a família Weber, que nos acompanha e toda a equipe aí. E também a presença do Vanaz, do Alexandre Vanaz, que é amigo nosso, e o Pedro Basso, produtor também de Vacaria, que estiveram lá em Cochilha essa semana. Bom, nós estamos ao vivo agora na Escola Celeste Gobato, aqui, Escola Técnica Celeste Gobato, em Palmeiras das Missões. Algumas mensagens do pessoal aqui, ó. Bom dia, Marcelo. Excelente a voz do campo. Esse rodízio que vocês fazem pelas cidades é muito importante. Em 1972, meu irmão Paulo Dornelles concluiu o Ginásio Agrícola Celeste Gobato, em Palmeiras das Missões. Parabéns, Marcelo. Ouvinte Fátima Dornelles, Pinheiro Marcado, Carazinho. Tu vê, o irmão da Fátima se formava aqui na escola, e eu nascia em 72. Eu era o ano do meu nascimento. Então, muito contente. Que bom, dona Fátima. Um abraço para vocês aí de Pinheiro Marcado, região de Carazinho. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Voz do Campo. Irajá de Panambi. Estou com o meu companheiro de oficina mais um sábado acompanhando esse programasso de respeito, que é a Voz do Campo. Parabéns a você e a todos os produtores rurais, pois sem eles não teríamos comida em nossas panelas. Um abraço. O Irajá de Panambi. Também mais mensagens aqui. A fronteira oeste ligada na Voz do Campo através da Uruguaiana FM 103.3. Um grande abraço do Antônio Fruer, diretor da emissora e toda a equipe da rádio em Uruguaiana, a região de Uruguaiana, acompanhando a programação A Voz do Campo. Também vem outra mensagem aqui. Bom dia, Marcelo. Sou o Rodrigo Carlos Ramos, técnico em agropecuária, formado pela Escola Celeste Gobato no ano de 2010. Parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo com o seu programa. De modo simples, você traz informações importantes para todos. Queria deixar um recado para os jovens. Aproveite a oportunidade que o agro oferece a vocês. Não existe profissão mais gratificante do que a produção de alimentos. Se especializem, estudem, pesquisem, busquem informações e levem ao produtor. Hoje vocês são o futuro de amanhã. Um forte abraço. O Rodrigo, direto do Plantio da Soja, nas Sementes Guará, Palmeiras das Missões, está mandando mensagem para nós. A Fabiana de Santo Augusto mandou uma foto para nós aqui, ouvindo a Voz do Campo de carro aí, e ligada na Voz do Campo, na estrada. O Nivaldo Forastieri, de Itambé, na Grande Maringá, na escuta do programa, também lá na Rádio Aliança FM, Itambé, na Grande Maringá, ouvindo a Voz do Campo, mandando recado para nós. São os nossos ouvintes da Voz do Campo, espalhados já pelo Brasil. Vou repetir de novo. Nós estamos por fechar uma parceria com uma das maiores emissoras de rádio do Brasil. Tradicional emissora de rádio do Brasil, estamos praticamente acertados, e a Voz do Campo vai dar uma grande alavancada no seu alcance e audiência. Precisamos da parceria dos amigos, do contato dos amigos, das mensagens dos amigos, porque é um grande desafio para a Voz do Campo, com um alcance que vamos ter logo, logo. Estamos definindo os últimos detalhes de uma nova parceria da Voz do Campo. Um abraço ao Ivanor Schneider, não me toque, ouvindo a Voz do Campo. O Luizão Guerra, o Nistaldo, na região central do Rio Grande, ligado na Voz do Campo. Enfim, os nossos amigos que estão mandando recado. Um abraço ao doutor Valdino Baruffi, Passo Fundo, também está ouvindo a Voz do Campo aí, ligado conosco em Passo Fundo, via rádio Planalto AM. Tá bom? Vamos chamar, vamos ouvir o Olavinho, Olavo Borges, secretário da Agricultura, que de uma certa forma é o que deu início na nossa conversa para que a Voz do Campo estivesse aqui em Palmeiras das Missões, na Escola Celeste Gobato, em um grande evento que vai acontecer em Palmeiras essa semana. Primeiro workshop da cadeia produtiva do leite, aqui em Palmeiras das Missões. Essa semana é um grande evento, já com muitos inscritos, e o Olavinho, uma oportunidade, o Marcelo, faz horas já, ele me diz, olha, vamos realizar o programa Voz do Campo em Palmeiras, queremos que você venha de novo aí. Então, é uma satisfação estar aqui, Olavinho. Eu até peço a todos, para serem bem objetivos na apresentação, nas saudações, para nós entrarmos no assunto, na discussão do assunto que interessa a todos nós, que é a cadeia produtiva do leite. Palmeiras das Missões é uma região privilegiada, tem uma produção fantástica aqui na área do leite também. Eu quero dar bom dia a Lúcio Borges, o irmão do Olavinho, grande liderança política da região, vice-prefeito eleito, agora no último pleito, dia 2 de outubro, nas eleições municipais. O Lúcio, que está conosco aqui também, dá bom dia a tantos amigos que estão aqui, que o Olavinho também pode nos ajudar e citar o nome de todos. Bom dia a nosso amigo Hamilton Jardim, presidente do Sindicato Rural de Palmeiras das Missões, também está conosco aqui nessa manhã. Muita gente boa, só gente que conhece o agro e doutores na educação. Então, a Voz do Campo tem esse perfil de reunir gente boa. Aliás, o Sovernigo me diz, olha, tu ajunta só os bons e os cacos que se ajuntem por si. Olavinho Borges, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos e parceiros do primeiro workshop do Leite. Eu quero aqui rapidamente cumprimentar o Rafael Lázaro, diretor do campus da UFSM, o Luiz Carlos, diretor da Escola Agrícola, o João Pedro, professor e coordenador do workshop do Leite, ao Lúcio, vice-prefeito eleito, ao Amiro Jardim, ao senhor Mediolaro, que quando sai a Voz do Campo na região, o senhor Mediolaro não perde. Ele larga o que está fazendo e vem participar. Isso é muito importante, demonstra o poder do teu programa, Marcelo. E ele foi plantador, produziu aqui ao lado da escola, né, Darim? E um batalhador pela estrada nossa ali, que eu acho que cada vez está mais perto, não podemos nos entregar, senhor Mediolaro. Então, ao Joel, coordenador, ao Silvestre, representando o município aqui, ao Paulinho Fernandes, também parceiro do Coréia do Rio da Varze, aos professores da Escola Agrícola, da UFSM, isso é uma importância muito grande. O que eu sempre digo, o Amiro Jardim, que é um batalhador junto conosco, que é uma sementinha que foi plantada na primeira feira da terneira, e ao qual a Voz do Campo também teve parte, que nos ajudou a difundir essa ideia. E hoje está sendo plantada mais uma semente, que é o workshop do leite, com a ajuda desses parceiros. Eu sempre digo, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, Marcelo. E a gente sabe que o leite tem muitos problemas, mas eu tenho certeza que é o leite que alimenta, que dá condições de muitas famílias se manterem ainda no campo. A gente sabe, sem diversificações da propriedade, principalmente da pequena, nós não vamos a lugar nenhum. Bom, o Olavinha, o secretário da Agricultura de Palmeiras das Missões, poderia, aproveitando a oportunidade, nos dar uma informação e os dados. O que produz de leite Palmeiras das Missões? Qual é a produção do município de Palmeiras? É evidente que aqui tem Boa Vista das Missões, tem São Pedro das Missões. Se for falar da região, é uma produção gigantesca. Mas a Palmeiras produz o que de leite? Bem, a Palmeiras das Missões passa de um milhão de litros de leite. Só que nós sabemos... Não, é dia. Dia. Nós sabemos que tem leite que é entregue para Nestlé, como nós temos os parceiros... Tem a Batavo, tem a CCGL, que é a Cultrição, também é uma parceira nossa. Que não é que fica só em Palmeiras esse leite. Tem muito leite que sai fora da nossa divisa. Depende de cada negócio, de cada produtor. Então, acho que é em torno de um milhão de litros de leite ao dia que o município de Palmeiras produz hoje aqui para a nossa região. Escute bem. Que bom quando o povo está atento e escutando. Isso é uma das coisas muito boas. Um milhão de litros de leite ao dia, Palmeiras das Missões produz. Olavinho, você pode me ajudar? O Lúcio sabe muito também. Qualquer um pode me ajudar. O que dá de dinheiro esse um milhão de litros ao dia para o município? É difícil a conta? Eu não vou apertar muito. É apertar, né? Dá uma apertadinha. O que daria mais ou menos? Me ajudem. O que dá de dinheiro desse um milhão de litros de leite, mais ou menos? Não precisa acertar a conta. Vamos ser bem... Mais ou menos isso aí. O que... O Celeste aqui, né? O Silvestre. Silvestre está dizendo aqui para nós que isso no ano dá... Mais de 400 milhões. Mais de 400 milhões de reais para os cofres do município? Não, não, não. O total. Não, eu queria saber o que mais ou menos fica no município isso aí. Lúcio, nos ajuda. Pode pegar o microfone. Fica à vontade. Marcelo, bom dia. Eu queria só... Pode falar. Pode falar. Bom dia, Marcelo. Eu estou mais participando. Está desligado aí, Lúcio. Aí. Acende a luz verde. Fala aqui, então. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Voz do Campo. Realmente, Marcelo, e aos todos os participantes do programa aqui, o que o Lavinho falou é mais ou menos quando está no pico da produção. Sim. Nós temos um levantamento, e eu que fui o secretário da Agricultura, e depois ele me substituiu até março deste ano, Palmeiras das Missões, ele é o sexto produtor de leite no Rio Grande do Sul, e a cadeia gira em torno de 60 a 64 milhões de litros ano. 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 Isso que é importante nós dizer, porque, como o Lavinho falou, nós recebemos muito leite de fora com as empresas que nós temos aqui. Mas a produção nossa do município, pelos dados que nós temos da própria Secretaria da Agricultura, dos órgãos oficiais, realmente tem em torno de 60 a 64 milhões, se não me falha a memória, de produção de litros ano. E aqui nós temos grandes propriedades. Pois é. Isso significa muito dinheiro nos cofres do município. Essa é a conta que interessa a todos. Sem dúvida, sem dúvida. Agrega valor à economia, e os municípios agradecem. Então, acho que essa diversificação, o Rio Grande do Sul, a nossa região aqui, ela é praticamente 70% da produção de leite do Rio Grande do Sul, ou até mais, ela é na nossa região. Isso faz com que realmente ela se desenvolva cada vez mais, essa cadeia produtiva do leite. E esse primeiro workshop da cadeia produtiva, vem justamente o que é difundir, debater, e fazer com que os avanços nas propriedades aconteçam, juntamente com a Escola Agrícola, com a FSM, com a EMATER, todas as sindicatos rurais, as empresas que apoiam esse evento, justamente para nós poder alavancar cada vez mais esse setor. Maravilha, hein? Essa foi a nossa primeira. Maravilha. Bom, olha os dados. A Palmeiras das Missões realmente é gigantesca na produção, viu? Que compromisso que vocês têm, viu, Olavinho? Não, é importante que a gente se diga também, se tu vê a nossa região, o que está instalado. Está instalada a CCGL, está instalada a Nestlé, e está instalada a Batavo, logo aqui em 13 de maio. Então, toda essa região comprova, mais uma vez, que o leite está realmente ligado nessa região aqui. Nós temos a Nestlé, está aqui também em Carazinho. Nós temos a CCGL, que é quem tem ações, quase a sua maioria, né, Luiz Carlos? 23% a Cotriçal. Nós temos a Batavo, logo aqui em 13 de maio. E a Nestlé, aqui em Palmeiras das Missões. Então, tu vê o que representa. E ainda mais as empresas de fora do Estado, que vêm buscar o seu leite aqui, que tem os seus lugares a receber. Então, para tu ver o que representa o leite para essa região. É verdade. Olavinho, só me dá um tempinho aí. Está na linha conosco. Nós estamos ressuscitando os alunos da escola, viu, professor? Olha aqui, ó. Que bom. Bom dia, Marcelo. Levei um susto quando você falou em Celeste Gobato, pois eu fiz o ginásio agrícola aí, entre 70 e saí em 74. Que alegria em saber que a voz do campo está aí. Gostaria que eu observasse em frente da escola essas árvores. Fui eu que ajudei a plantar. O Odilo First, né? Agora eu estou só descobrindo os da década de 70, né? Ah, só os da década de 70, né? Os que levantam mais cedo, né? Provavelmente. Odilo First, um abraço a você que está ouvindo a voz do campo e tantos outros aí. O deputado Luiz Carlos Reis está na linha. Tem um recado importante para o pessoal do trigo, que está apreensivo com a questão do trigo. Deputado Reis, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos do lado do campo, aos professores da escola. Eu também sou egresso de um colégio agrícola lá do Alegrete. Então, igual ao Celeste Gobato aí, parabéns aos professores, alunos da escola Celeste Gobato aí também. Mas só um recadinho. O leite, 64 milhões de litros, fatura no município 80, 90 milhões dentro da porteira do produtor. Não é o leite da indústria para o consumidor. É dentro da porteira, é mais 80 milhões. O carro-chefe de palmeiras deve ser a soja. Então, é importante ver o que gira no município, dentro da porteira e depois fora da porteira. Mas um recado aos triticultores, Marcelo. A preocupação, o preço está caindo. Agora eu falava ainda no início, eu era lá de Santo Ângelo. 32, 33, o João Bernardes está 32, 33. E as indústrias não querem comprar o trigo. O pessoal está com o freio de mão puxado, que compraram o trigo do Paraguai, compraram o trigo da Argentina, e não querem comprar o trigo do Rio Grande do Sul, que está começando a ser colhido nesse momento. Então, na próxima terça-feira, com o secretário Neri Geller, com o ministro Blairo Maggi, nós vamos acertar. E o recado importante, o preço mínimo é R$ 38,65. Para o trigo pão, R$ 38,65. Nós vamos buscar recursos para garantir os R$ 38,00. Então, os produtores não se assustem, não se apavorem. Serão recursos para as cooperativas e para as cerealistas terem recursos para fazer o PEP, o PEPRO e o EGF. Garantia de R$ 38,65. Então, esse é o recado aos triticultores. E um outro ponto importante, o pessoal do frango, o pessoal do suíno, em função do preço do milho, está procurando também entrar no mercado do trigo, comprando o trigo de mais baixa qualidade, entendeu? Então, o mercado vai rodar, é só o recado aos triticultores, não se apavorem e não vendam a um preço baixo. Então, querendo pagar hoje R$ 32, R$ 33,00 o preço do trigo. Entendeu, Marcelo? Está bom, deputado. Importante informação que o senhor traz aí a voz do campo, a questão da triticultura, os produtores que estão nas lavouras colhendo trigo aí para depois plantar o soja, né? Ok. E o outro recadinho, a questão indígena. Terça-feira, no Ministério da Justiça, eu estou levando o pessoal do Mato Preto, o pessoal do Mato Cassegano, Passo Grande da Forquilha, Faxinalzinho e Serrinho. Esses cinco processos nós vamos debater com o ministro da Justiça, com o atual presidente da FUNAI e com o assessor especial do ministro Padilha e com o advogado-geral da União, esses cinco processos que simbolizam os 30 que estão hoje no Rio Grande do Sul. Queremos uma definição do governo Michel Temer na questão indígena. Estou falando do Rio Grande, mas isso vale para todo o Brasil, entendeu? Esses cinco grupos estarão conosco na terça-feira à tarde, lá no Ministério da Justiça, às 16 horas, discutindo essa questão, a questão indígena. Então é um recado do pessoal da região norte do estado. Aqui é o Marcelo. Deputado Raiz, rapidinho para nós encerrar. O presidente Michel Temer está acessível? Está bom de conversar com ele? Está bem intencionado? Ele está querendo ajudar, melhorar, mudar esse Brasil, deputado? Sim. Todas as linhas que ele está adotando, tirar o ranço, tirar a ideologia que nós tínhamos até ontem e de hoje, a gente está dizendo, hoje o Brasil sob nova direção. As coisas estão mudando, a economia está mudando, os alunos, os estudantes, nós discutimos na semana passada, o pessoal do Instituto Federal Lá, Farroupilha, a questão dos recursos da educação. Deve ser também uma grita do pessoal da Universidade de Santa Maria, mas se nós não corrigirmos as distorções que existem, o país está literalmente quebrado. A economia crescendo negativamente, quase 4% em 2016, já cresceu negativo em 2015, já cresceu negativo em 2014. Qual a perspectiva para a frente? Continuar com PIB negativo? Não pode. Então, a economia está decrescendo. E agora, com essa votação que nós tivemos, começa os sinais positivos a acontecer. Hoje, já tivemos ontem uma notícia importante sobre a questão do petróleo, gasolina, diesel, baixando o preço. Então, as coisas estão se encaminhando para que a gente possa equilibrar a economia do Brasil sob nova direção. Ok. Está bom, deputado. Um abraço ao senhor. Um abraço. Marcelo, só para agradecer de antemão a tua presença, eu acho que é importante nós repassar o professor João Pedro, ao Luiz Carlos, os batalhadores, idealizadores desse workshop do leite, até para nós difundir isso aí, o nosso interesse, para convidar toda a região, ao Amiro Jardim. E eu agradeço aqui o espaço, agradeço a você que tem brigado pelo agro, a nossa voz aos quatro cantos do país, está tomando conta do país a voz do campo. Então, agradecer ao amigo. E já passando aí o microfone e a palavra para os demais parceiros, está bom? Ok. Nós vamos ouvir o professor Luiz Carlos Cosman, que é o diretor da Escola Celeste Gobato, que vai contar um pouquinho, um resumo aí do que é a Escola Celeste Gobato. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu gosto muito de dados, de números, de informações interessantes. Ontem o professor conversando comigo me falava, olha, Marcelo, nós servimos todos os dias mil refeições na escola. E eu perguntei, mas e da onde que vem tanta comida? Da nossa lavoura, da nossa escola, grande parte. Então, isso é fantástico. Isso precisa ser mostrado no Brasil, essa escola técnica. Fale um pouquinho, professor Luiz Carlos Cosman, diretor da Escola Celeste Gobato da Palmeira. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Voz do Campo. É uma alegria, é uma satisfação para a nossa escola receber você e esse programa tão importante, deste tema tão importante, que é o agronegócio também. O meu bom dia a todos os nossos visitantes aqui. Não vou nominar, porque são muitos, e são muitos, muito qualificados também, né, Marcelo? Podemos dizer assim que isso mostra a parceria da nossa escola, a parceria com as entidades, com as instituições, com as pessoas, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido há 60 anos, podemos dizer, Marcelo, porque no dia 30 de abril de 2017, a nossa escola vai fazer 60 anos. Então, é um trabalho a longo prazo que vem sendo desenvolvido e a gente só está tentando continuar. Então, essa missão é de formar técnicos em agropecuária com qualidade, mas, acima de tudo, formar cidadãos, conscientes cidadãos que tenham objetivos e sejam líderes nas comunidades onde vão atuar. Nós temos aqui na nossa escola, como você disse, mil refeições por dia. É mais do que isso, Marcelo. Se você for ver, nós fizemos aqui café da manhã, almoço, janta e lanche. Professor, quantos alunos tem em escola? Nós temos, hoje, nós temos em torno de 400 alunos, entre os alunos que estão regular aqui na escola, e os nossos estagiários, que o nosso curso é um curso que tem um período aqui na escola, e após isso, então, tem 480 horas de estágio, então, esses continuam sendo alunos. Temos 230 alunos internos, Marcelo, que moram aqui na escola. Então, esses alunos, todo esse público com professores, com funcionários, então, tem toda uma estrutura e uma organização que precisamos realmente produzir. E se nós queremos formar técnicos em agropecuária, nós temos que também, além da parte teórica, temos que ter a parte prática, onde nós temos aqui na escola 17 unidades educativas de produção, onde os alunos, então, têm as aulas teóricas na sala de aula e vão, então, para as aulas práticas, para os movimentos pedagógicos práticos, e é onde que sai também a produção que ajuda a sustentar, então, a alimentação do internato. Tem algo diferente aqui em Palmeira. Aliás, parabéns, Lúcio, parabéns, prefeito Dudu, que estão... Prefeito Dudu, Lúcio, que vai assumir junto com o prefeito, o Júnior, hoje, que é o vice-prefeito. Enfim, lideranças de Palmeira, vocês têm algo especial aqui, diferenciado, que é a comunidade unida, trabalhando pelo bem comum da Palmeira. Ontem à noite eu pude presenciar, conversamos muito com o professor João Pedro, da UFSM, o professor Luiz Rafael, que é o diretor da UFSM, do Campus Palmeira. Todos juntos trabalhando. A escola mesmo tem todo um apoio de diversos setores da comunidade, não é, professor? Eu acredito que esse é o nosso diferencial, Marcelo. Para nós, palmeirenses, nós temos que reconhecer e ressaltar a importância e o quanto nós crescemos e avançamos a partir da vinda da Universidade Federal de Santa Maria, o campus aqui de Palmeira das Missões. Então, nesse período pós-universidade, nós estamos trabalhando numa parceria muito grande, tanto escola, universidade, outros parceiros que estão aqui, que você pode ver nesse evento mesmo, Marcelo. Se nós for ver, a universidade, a escola, a Secretaria da Agricultura, com a coordenadoria aqui de Palmeira, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Emater, Ascar, quer dizer, também uma região aqui de 42 municípios, mas com o apoio da Emater estadual. O Corede Rio da Varja, que nós temos aqui, o presidente do Corede, o Paulo Fernandes, que inclusive está nos prestigiando, que é o presidente do Fórum dos Coredes também, quer dizer, o nosso estado é dividido em 28 Coredes, e nós temos aqui em Palmeira hoje a alegria de termos o presidente do Fórum dos Coredes, e é um parceiro tanto no evento quanto aqui, ao curso de zootecnia da universidade, ao grupo de pesquisa em Nova Azote, que é da universidade, ao Sindicato Rural de Palmeira das Missões, a pessoa do Hamilton Jardim, que é um parceiro como pessoa e como entidade, que é vice-presidente da Farsul, está aqui nos apoiando sempre, a jornada acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria, a JAI, o grupo, a Farsul como um todo, o Senar, o SEBRAE, programa de pós-graduação aqui da universidade, e não podemos esquecer também, Marcelo, já que estamos falando em parceiros, dos nossos patrocinadores desse evento específico, que também é importante, que você sabe, para acontecer um evento precisa de apoio, precisa de recursos, e nós temos aí então a Nestlé, o Cicrede, a Cotrizal, a Creluz, o Sindilat e o Ministério da Agricultura e Pecuária, que nos apoiaram então especificamente nesse evento, e é mais um, né, Marcelo, a gente nessa, esse grupo, essa parceria de entidades, já vem trabalhando por vários anos, em várias ações, e esse evento então é mais um, e que a gente considera muito importante, pelo fato da representação que tem a cadeia produtiva do leite aqui na nossa região, não só em Palmeiras, mas em toda a região. Ressaltar que nós temos alunos, né, Marcelo, hoje na escola, de 63 municípios de uma grande região. Então, como você viu aí, ex-alunos, nós formamos aqui 75 alunos por ano. Então, eu acho que a escola cumpre com parte do papel, mas só a escola isolada também não faz sucesso, não faz... Então, a diferença são todas essas instituições. É verdade. Bom, eu acho que eu vou contratar para a produção do programa a Tanize Costa Beber. Ela está me mandando uma mensagem, dizendo assim, hoje é o dia do professor, manda os parabéns para os professores. A Tanize está sempre me mandando mensagem, olha aí, aqui e ali. Tanize, valeu, Tanize. Vamos contratar a Tanize para trabalhar na produção da Voz do Campo, tá? Um abraço à família Costa Beber, grande martiniano que estão na audiência. Aliás, por isso, a Voz do Campo está nessa escola tradicional do Rio Grande do Sul. Aqui, hoje, no dia do professor, dando os parabéns a todos os professores que estão aqui e que nos ouvem aí na rede de rádios a Voz do Campo, tá bom, professor? Não citei aqui, mas então não quero deixar passar também, né, Marcelo? O mesmo Costa Beber, outras instituições e empresas que recebem os nossos alunos como estagiários, quer dizer, que abrem a porta das empresas e das entidades e das instituições para o aluno ir lá fazer o estágio. A importância é ressaltar isso, que são muitos. Eu não vou aqui citar, porque são muitos. Mas agradecimento, então, é a comunidade, Marcelo. A escola vive em função da comunidade e precisa da comunidade aqui dentro. Ok. Professor Rafael Lázari, diretor do campus da UFSM Palmeira das Missões. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. A gente, mais uma vez, participando do teu programa de grande audiência, a gente vem aqui, hoje, prestigiar mais esse momento importante, como tu bem falaste, o dia do professor. E para a Universidade Federal de Santa Maria, também uma data, um mês importante, porque nós, aqui em Palmeira das Missões, completamos, neste mês de outubro, 10 anos da UFSM aqui em Palmeira. Então, esse programa, acho que vem também fazer uma reflexão e uma comemoração dessa data importante para nós. E por isso, estamos aqui também para discutir, levar algumas informações da nossa universidade, apoiando aí o nosso evento, o primeiro workshop da cadeia produtiva do leite, e também destacando aquilo que o professor Cosmo acabou de dizer, da parceria que nós temos entre Estola, Agrícola, Celeste e Cobato e o nosso campus aqui da UFSM em Palmeira das Missões. Dois parabéns, professor. O primeiro, pelo dia do professor e o segundo, pelo campus da UFSM estar inserida profundamente com o setor produtivo. Porque a gente tem visto universidades por aí que não estão dando muita atenção ao setor produtivo como deveriam, teriam que dar. Mas vocês aqui, diferenciados, já acabei de falar e repito, então vocês têm todo um processo de envolvimento muito grande e muito forte com o setor produtivo que gera riqueza. Então a universidade que o campus está totalmente envolvida com o setor produtivo da Palmeira e isto só agrega, só traz retorno para a comunidade, não é, professor? Com certeza, Marcelo, hoje, para que os ouvintes tenham ideia, hoje a UFSM, pelos últimos índices de avaliação do Ministério da Educação, nós somos a 16ª melhor universidade do Brasil. E historicamente a UFSM sempre teve uma inserção muito grande no setor agro e com a criação do nosso campus e principalmente aqui em Palmeira, com a criação do nosso curso de exotecnia, cada vez mais nós nos inserimos nesse contexto por entender, e nós há pouco antes do programa comentávamos com o senhor Piuco aqui, quer dizer que hoje a pessoa pode se prover de qualquer bem, mas a alimentação é um bem básico. E hoje o mundo, o mundo precisa de alimento, as pessoas precisam de alimento e nós, como universidade, nós temos um papel importante, que é o papel de formação de bons profissionais, mas principalmente também o papel de articulação de bons projetos. E é por isso que nós encaramos a questão agropecuária, a partir do curso de exotecnia, a partir dos nossos grupos de pesquisa, como uma questão estratégica para a região. Hoje nós pensamos o desenvolvimento regional, em parceria com o Corége, em parceria com as entidades, a partir da cadeia produtiva do leite. E a nossa estrutura de UFSM, ela vem se preparando para isso. hoje o nosso campus, nós temos quase 1.500 alunos, esse ano vamos completar 100 professores dos diferentes cursos, nós também temos aqui a presença do professor Nilson, que é o nosso coordenador do nosso primeiro mestrado acadêmico, que é o mestrado em agronegócios, me corrija, professor Nilson, é o nosso primeiro mestrado do interior do Rio Grande do Sul, nessa área de agronegócios, então a UFSM... Só tem na URGS em Porto Alegre. Só tem na URGS em Porto Alegre e aqui em Palmeira das Missões. O único mestrado... O mestrado em agronegócios. No interior do estado federal é o nosso, aqui no campus de Palmeira. fundamental para destacar esse valor que nós, como direção do campus, e eu também tenho a minha formação técnico-agrícola, sou zootecnista, a gente está totalmente ligado ao setor agropecuário e isso também nos motiva muito a trabalhar e estabelecer várias estratégias. Eu acho que tanto o setor de leite como outras cadeias são fundamentais e aqui também, como um gestor de uma instituição, é importante destacar também e fazer um pedido aos nossos gestores, governantes, enfim, que pensem com carinho no nosso produtor. Nós temos várias questões de comércio, eu acho que o workshop também vai puxar um pouco, além da parte técnica, essas questões, porque hoje nós temos um mercado altamente globalizado e precisamos pensar também na proteção do nosso produtor. Eu acho que isso é fundamental e nós temos que ter essa visão. Agora, é grande a necessidade de formar bons profissionais, profissionais extraordinários para essa demanda grande do agro, não é? Com certeza. Hoje um profissional competente no mercado, ele não se faz só da parte técnica, dentro da porteira. Nós precisamos formar um profissional que entenda de mercado, um profissional atualizado e que principalmente saiba resolver problemas. Esse é o grande desafio. Às vezes o conhecimento por si só não gera renda, o conhecimento ele gera renda à medida que ele é capaz de resolver problemas dentro da propriedade e problemas fora da propriedade. E é isso que nós buscamos. Nós temos uma equipe hoje de professores muito qualificadas, tanto dentro do curso de esotequia, como também no nosso mestrado, que visam essa formação. E eu também queria, Marcelo, aproveitar esse espaço e reforçar o que o professor Luiz falou também, o nosso grande número de parceiros, do ponto de vista de fornecimento de estágios para alunos. Então temos uma série de empresas que auxiliam a universidade oferecendo estágio para alunos, oferecendo investimentos. Então isso é fundamental também para que a gente consiga fazer essa interação. Pois é. Professor Rafael Jovem, como dizem os gaúchos, guri e diretor Jardim Campos da UFSM, é muito bom. Te ouvindo falar, professor, lhe ouvindo falar, me chamou a atenção um detalhe. Não basta ser um bom profissional, não basta ser craque. Reportei ao futebol, por exemplo, quantos craques que botaram a carreira fora porque fora do estágio, fora do campo de treinamento, já não eram bons. E sofreram na vida. Então não basta ser bom profissional, ele é completo. Todas as áreas. Então que bom que vocês estão preocupados com essa questão. O senhor, como diretor de uma importante universidade federal do Brasil, isso é de valor muito grande. Eu quero ouvir o professor João Pedro, que também ontem me impressionou ali, conversando, ele me falou, manda um abraço a Humberto Falcão, passo fundo, nosso grande parceiro da Sementes Falcão, está na audiência, um abraço, Falcão. Tantos problemas que tem nesse Brasil para ser resolvido, tantas coisas para serem resolvidas nesse Brasil. Nós temos uma herança maldita da Petrobras, não vamos falar de Lava Jato, não é o momento para falar de Lava Jato, mas é uma herança maldita que deixaram aí um bando de maus políticos, incompetentes, irresponsáveis, levianos, larápios, que fizeram com o Brasil e que nós estamos lutando para juntar os cacos do Brasil. Inclusive, professor, eu quero dar a notícia, não sei se você sabe, nós estamos com a grande campanha da Voz do Campo, das bandeiras do Brasil nas fazendas brasileiras. E as pessoas já estão tirando fotos e mandando para nós que tem a bandeira do Brasil na sua fazenda, na sua propriedade. Qualquer fazenda, qualquer propriedade rural, a bandeira do Brasil. Nessa nossa saída dos Estados Unidos, uma das coisas que me chamou a atenção é o patriotismo americano. E nós queremos aqui no Brasil recuperar esse valor das pessoas terem a bandeira brasileira na entrada da sua fazenda de 1 hectare, de 1,5 hectare, de 1.000 hectare, de 10.000 hectare. A bandeira do Brasil. Coloque a bandeira, você que não tem, e mande a foto para nós. Chega de bandeira vermelha. Chegou. Acabou. Até o Inter eu quero que vá para uma série B e dê uma curtida lá. Não, pelo amor de Deus. Professor João Pedro, bom dia, professor. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Voz do Campo. Então é uma grande satisfação estar aqui nesse programa, Marcelo, para falar sobre o agronegócio. Como era dito agora há pouco, felizmente nós temos aqui o nosso primeiro programa pós-graduação em agronegócios no interior do Estado. Então vamos dizer, para não deixar um abraço a todos os companheiros aqui desse workshop, que o professor Luiz Carlos, que a gente vem trabalhando na coordenadoria do evento, já abraçou a todos. Então dizer que é uma grande satisfação, Marcelo, nós falar sobre o agronegócio. Exatamente. Ontem o professor me chamou a atenção, chega aqui, a comparação Estados Unidos, Brasil, na produção de leite, me dá aquele dado, vamos dar para os ouvintes da Voz do Campo, compartilhar com os nossos ouvintes da Voz do Campo, professor. Que tu falasse com o conhecimento que tem aí. Qual é a diferença dos Estados Unidos, Brasil, em produção de leite? Bom, primeiro só abrir um parêntese aqui, Marcelo, é que os Estados Unidos têm banco de dados e sabem analisar os dados. E nós, no Brasil, a gente acaba perdendo esses dados. A gente não tem informação. E isso está faltando. Então nós temos primeiro que criar a cultura de gerar dados. Como tu dizia antes, só gera informação se nós tivermos dados. números, tá? Então, num artigo feito pelos pesquisadores norte-americanos, eles avaliando a produção de leite nos Estados Unidos em 1944 e em 2007. Então é um artigo que já passa alguns anos aí, mas a gente pega os dados, então, de 1944 e a produção média do rebanho, e não é de uma vaca, é do rebanho americano, era próximo a 2.400 quilos de leite numa lactação de 305 dias. Em 2007, que nós já estamos há quase 10 anos, então, a produção deles já chegava a 9.000 quilos de leite por vaca em lactação. E nós, infelizmente, na nossa média, hoje, pegando quem é produtor especializado, quem só tem poucas vacas, então entra todo mundo na estatística, tem algumas coisas, então problema de estatística, mas nós estamos produzindo aí 1.400, 1.500 quilos de leite, ou seja, enquanto que eles lá em 1944 estavam com 2.400, e em 2007, 9.000 quilos. Claro que se nós colocarmos aí só os rebanhos especializados, aumenta a produção. Deixa eu até perguntar, professor, como pesquisador, com conhecimento e professor experiente que é, mas o Brasil pode chegar nos 9.000 quilos produção de leite? Pode, né, mas isso nós precisamos justamente do que nós estamos falando aqui, né, Marcelo? É, nós precisamos que o Brasil passe a fazer a inovação tecnológica, precisamos que o pessoal estude e aplique, né, e no ano passado, nessa mesma época, Marcelo, aqui na escola também acontecia um evento, e a Expopal, né, Lúcio? e até eu mandar um abraço para o Martinho de Ano Costa Beber, né, que é importante as perguntas dos produtores, e aí o Martinho de Ano perguntava como é que era feita aqui a produção, né, então vamos dizer, tecnologia nós temos, infelizmente aqui na escola é feito, mas não com toda tecnologia, e aí eu falava, né, agora há pouco o deputado Reis, trigo está produzindo mais, milho está produzindo mais, né, então o leite também tem essa capacidade, agora para isso nós precisamos que o produtor invista, né, Marcelo? Precisão de investimento. Investimento, né, sabe que essa semana até está nos ouvindo e está interagindo comigo e me mandando informações, Humberto Falcão, do Passo Fundo, Falcão me disse que esteve nos Estados Unidos há muitos anos e várias vezes foi nos Estados Unidos e me disse que esteve no Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, no USDA, Departamento da Agricultura há muitos, há 30, 20 anos atrás, aquela época, lá ele ficou impressionado com uma coisa que ele me contou que chamou a atenção dele, que ele foi lá que tem uma sala, naquela época, mostrava com satélites as informações das lavouras do Brasil, de Rondonópolis, Primavera do Leste, todas as lavouras, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos tem um controle mundial da agricultura, e o que o Brasil está tão atrasado assim, não é professor? Vamos dizer, semana que vem, Marcelo, nós estamos entrando na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia do país, então também é importante a gente ressaltar que a Universidade Federal de Santa Maria está sediando, está realizando a Jornada Acadêmica Integrada e esse workshop que nós estamos falando faz parte, é um evento satélite da jornada, mas o que nós precisamos fazer é o seguinte, nós precisamos gerar tecnologia, não só conhecimento, nós pegamos algumas redes sociais específicas de pesquisa e a gente começa a ver que quem está lendo nossos trabalhos são os chineses, porque nós somos criativos no Brasil, mas eu acho que está faltando algo mais que é nós transformar conhecimento em tecnologia, então é isso que nós precisamos agora, que a gente transforme isso, e vamos dizer, tem, quantos híbridos de milho, soja, que foi, alavancou essas produções dessas cadeias tão importantes para o Brasil. Professor, tudo isso se resume numa frase, decisão política, tudo passa pela caneta, essa caneta aqui, de um governo que diz, decreta lá e decide, vamos investir forte na pesquisa no Brasil, porque eles, como eles são ligeiros, né Jardim, me ajuda meu Jardim, como são ligeiros para decidir para a festa, para o futebol, não sou contra a festa, contra o futebol, eu não sou, Amilto, vem aqui Amilto, senta aqui por gentileza Amilto, pega o microfone Amilto Jardim, você pode nos ajudar também, como os governos são rápidos para a festa, para o futebol, para construir a arena na Pantanal, por que tanta dificuldade na pesquisa para melhorar a questão do trigo, que já é fora de sério, mas pode dobrar, melhora, enfim, né Jardim, essas coisas que nos deixam de cabelo branco, às vezes, essa angústia dos professores querendo investimento, dos produtores querendo estrada, essa angústia toda Jardim, você é vice-presidente da Farsul e pode nos ajudar nesse debate, nesse assunto que estamos falando, reunindo tanta gente boa da Palmeira aqui, tantos que estão nos ouvindo, Amilto Jardim, bom dia. Bom dia Marcelo, um prazer imenso estar no teu programa, compartilhando aí com todos os companheiros e parceiros, porque Palmeira, exatamente como todos já falaram, a parceria é muito forte e por isso que as coisas acontecem. Agora, exatamente em relação à tua pergunta, o grande problema que eu vejo na minha visão e a Farsul sente isso, é exatamente a falta de continuidade de projetos, cada governo que entra tem uma visão e consequentemente cada vez que há uma mudança de planos e uma mudança de orientações, a gente perde muito tempo para buscar aquilo que se construiu no passado. E eu aproveitando exatamente a palavra do meu querido Haroldo Linhares, com quem estive há poucos dias lá na Sementes Weber, visitando alguns campos daquela exemplo, daquela propriedade exemplar, nós comentávamos sobre isso, exatamente em cima do trigo. Veja bem, quando o Pedro Simão foi ministro da Agricultura, ele estabeleceu uma meta de 25 sacos por hectare, 25 sacos por hectare e se ganhava muito dinheiro para que o Brasil fosse praticamente autossustentável em trigo. Passado, portanto, aproximadamente 30 anos, nós continuamos ainda altamente dependentes de trigo importado, dependentes ainda de gerações de novas tecnologias, por mais que a iniciativa privada e a iniciativa oficial, através da nossa Embrapa, tenha feito grandes investimentos, mas nós, por falta de políticas, ainda não somos autossustentáveis. A única cultura, ainda que somos tremendamente dependentes de importações e gastamos aí bilhões de reais. Ou seja, o que nos impede, no que nos impede, tendo inúmeras propriedades em termos de ociosidade, comparado ao verão com o inverno, crescer? Em termos de produtividade e produção para que evitemos de trazer bilhões de reais em importações, principalmente da Argentina. É falta de política. Então, eu poderia, aproveitando esse gancho do trigo, transferir para o leite e transferir para todas as outras cadeias que, infelizmente, a gente peca muito. Não existe um projeto de continuidade, de projeto, independentemente de governo. O governo, ele tem que ser, na minha visão, volto a dizer, movido pelos anseios da sociedade. Mas, infelizmente, a cada troca, seja... Muda tudo, muda tudo, muda a visão. Hoje mesmo, nós estamos conversando com um novo ministro da Agricultura, Blairo Magik, chegou, alguém totalmente desconhecido, não conhece bem a cadeia do trigo. A cadeia do trigo. Então, é um processo muito forte de convencimento para que políticas que já vinham sendo adotadas no passado voltem a ser implementadas. Ou seja, o retrabalho é muito complexo, a gente gasta muita energia para, infelizmente, nos focarmos naquilo que o Brasil precisaria. Ou seja... O jardim vai aumentar a área do trigo? O que você acha? O que você está vendo dessa lavoura pelo seu conhecimento que tem? Bom, nós estamos aí, comparado com as duas últimas safras, 2013, uma safra maravilhosa, os produtores foram movidos para 2014, cresceram muito a área, 2014, uma catástrofe, 2015, identicamente, uma catástrofe, frustrada por geadas excessivas, desculpe, chuvas excessivas e também geadas, a produtividade caiu, a qualidade caiu, a área, novamente, este ano caiu, e estamos esperando este ano uma colheta de aproximadamente 830 mil hectares nos campos gaúchos, uma produção em torno de 2 milhões e 200, 2 milhões e 300, quem sabe até 2 milhões e meio. Agora, com dificuldades imensas, o mundo está abastecido de trigo, talvez nós tenhamos este ano, a nível de mundo, a nível de mundo, a maior safra da história, possivelmente chegando a 748 milhões a nível de Brasil, a nível de mundo, perdão, e o Brasil não entra nesse processo, só para você ter uma ideia, com nenhum por cento da produção mundial. Se você pegar o Mercosul, ele não entra nem em 4% do consumo mundial e da disputa de fatias de mercado. Consequentemente, o Brasil, ele é impactado, por isso que às vezes os produtores não entendem, e é necessário demandas políticas, a exemplo do que nós estamos fazendo terça-feira, onde o presidente esperou estará representando a Farsul em Brasília, numa reunião com o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, e eu estarei em São Paulo no Congresso da Bitrigo junto ao ministro, para fazermos uma pressão muito forte, para que o produtor receba sequer o preço mínimo para fazer frente aos altos custos de produção. Agora, veja bem, por que isso acontece? Hoje o trigo está R$ 32,34, qual é o ideal, o preço? Depende muito, né? Bom, veja bem, infelizmente, sempre quando a gente tem um excesso de oferta, aquela lei nunca vai ser revogada, a lei da oferta e da procura, e principalmente quando a gente produz o trigo mais caro do mundo, e esse valor é dolarizado, não é um valor com real, é o trigo mais caro do mundo produzido no Brasil, e nós temos aqui do lado os irmãos argentinos que tiraram, inclusive, as retenciones, o governo Macri tão logo assumiu, retirou as retenciones e está chegando próximo de uma safra de um ano para outro, com essa tomada de decisão do governo argentino, ele aumentou em 35% a área cultivada e vai entrar num cenário de ótimas oportunidades porque o clima foi muito favorável. Consequentemente, eles vão ter R$ 8 milhões para exportação com preço baratíssimo e o mundo, infelizmente, ou felizmente, eu acredito que é felizmente, é globalizado e nós vamos ter que se encaixar nesse processo. Agora, não podemos considerar apenas o trigo como uma cultura isolada, o trigo tem que fazer parte de um sistema de produção e aqueles que se enquadrarem dentro de um sistema de produção tem que ser competitivo dentro desse sistema de produção e não considerar apenas o trigo como uma cultura isolada porque se nós formos fazer análise da cultura isolada, propriamente dito, ele é deficitário na maioria dos anos, mas dentro de um contexto de sistema ele tem que se inserir nas nossas propriedades visando gerar renda inverno, verão e diluir custos fixos da propriedade. Em cima disso que a gente trabalha e não vamos nos afastar jamais de defender essa cultura porque entendemos que ela é tremendamente importante não só para a cultura em si, para a renda em si, mas dentro do sistema e como alimento básico que está todos os dias na nossa propriedade. Eu vejo por mim quanto eu tenho saboreado pizza nesses últimos dias agradecido aos plantadores de trigo, porque se não tiver um produtor de trigo não tem pizza. Então eu vejo observando nos bares dessa vida o que esse povo está comendo pizza. Graças a Deus pela vida dos produtores. E eu me permito aqui, Marcelo, até fazer inclusive uma manifestação de apoio a tudo aquilo que tem feito. Se você soubesse como tenho certeza que grandes pessoas que estão ligadas conosco concordam o investimento na cultura do trigo seja na forma de genética seja na forma de tecnologia de produção tem sido muito grande. Nós temos hoje resultados maravilhosos a exemplo do que você testemunhou lá na Sementes Weber na semana passada que eu estive lá na semana retrasada quando realizamos um fórum sobre boas práticas na cultura do trigo ali em Passo Fundo e eu fui na Sementes Weber que estava naquele dia ainda com um pouco de seca com problema de virose em algumas lavouras porque lá não tinha pego uma chuva que nós pegamos aqui em Palmeira num domingo imediatamente anterior. Mas hoje, Marcelo, nós temos aí cultivares adaptadas para produzir tipo pão que é o grande foco da indústria moageira local e nacional e trigo para todos os mercados. Ou seja, a cultura de trigo em termos de tecnologia deu um salto imenso de qualidade. Precisa, sim, alguns ajustes com o governo para que nós efetivamente elencando uma pauta a ser seguida dentro de um projeto de Estado a gente consiga chegar à autossuficiência e acabar consequentemente gerando emprego gerando renda gerando desenvolvimento e mantendo aquilo que nós temos que manter. Ou seja, é uma questão de segurança alimentar. Hoje nós temos um excesso de oferta no mundo. A gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Olha aqui, lá da Horizontina um questionamento mas é o anseio de todos nós aqui. O Antônio Geis sabe que falta no Brasil administração política. Como vamos investir em tecnologia se não temos preços mínimos nos nossos produtos? Como nós vamos gastar sem saber o preço que vamos vender? O trigo está aí. Custo foi feito a R$ 40,00 a saque. Agora tem lugar que não tem preço e onde estão pagando está R$ 34,00. Pode marchar mais do meu ponto de vista. É quem paga a conta. É o produtor. O Antônio Geis lá de Horizontina está mandando essa mensagem angustiado com essa situação. Falta de uma política agrícola consistente. Perfeitamente, Marcelo. A gente que vive nesse mundo há 12 anos desde que eu assumi a presidência da Comissão de Trigo da Farsul que se desmembrou da Comissão de Grãos. A gente sabe os anseios do produtor. O produtor que está amparado dentro de um manto governamental que é da política de garantia de preços mínimos. Mas, infelizmente, nós estamos passando por umas dificuldades financeiras muito grandes de conhecimento de todos. O governo também não tem recursos porque, afinal de contas, a garantia de política de preços mínimos é uma parte de subsídio. O governo teria que tirar parte de valores subvencionados para garantir esse preço e, portanto, nós estamos aí oferecendo alguns mecanismos para o governo, seja contratos de opção, seja aquisições do governo federal para organizar a cadeia. Porque o grande problema dos moinhos, Marcelo, é o seguinte, o moinho compra ao longo dos 12 meses do ano e nós precisamos vender em dois meses do ano. Muitos produtores, nesse momento, estão contando com a receita do trigo para fazer a próxima lavoura de soja porque o custeio dos agentes públicos ou agentes financeiros no aporte de orçamentos para a lavoura às vezes não são condizentes com o desembolso do produtor e, então, ele faz um investimento e precisa vender. E aí, a lei da oferta impera. Esse é o grande problema. Nós não temos unidades armazenadoras suficientes, o produtor não tem como manter aquele trigo na propriedade porque logo depois do trigo vem o milho e logo depois do milho vem a soja. Nós temos uma janela muito pequena para exportação, seja para mercados externos ou para norte e nordeste, onde é muito difícil chegar a fruto de uma marinha mercante altamente impeditiva por custos. Se nós formos comparar a marinha mercante brasileira com a marinha mercante estrangeira é um absurdo. Nós temos uma reserva de mercado e não temos navios em quantidade suficiente. e movimentar todo esse excesso de oferta para outros destinos através de estradas depauperadas, sucateadas, longas distâncias, óleo diesel muito caro. Enfim, é uma cadeia muito complicada, mas a gente não deixa de ter uma atenção muito grande e você é testemunha disso em inúmeros eventos que a gente faz e que você muito bem através do seu programa relata. Beleza, Hamilton Jardim, agora na saída dos Estados Unidos uns especialistas americanos da FC Stone, uma das maiores empresas de gerenciamento de risco, deram uma palestra e no final da palestra na entrevista que eu fiz com o pessoal eu fiz uma pergunta. O Brasil na posição estratégica, porque escutem bem que eu vou dizer o importante que nós estamos falando e Palmeira está nessa, Lúcio, Palmeira está nessa como destaque. O Brasil é o futuro da agricultura mundial. todo mundo está de olho para o Brasil. Só o Brasil tem área para ampliar a produção. Tem muita área para ampliar. Eu perguntei ao pessoal, nessa posição estratégica do Brasil, de futuro do Brasil, o que precisa ser feito no Brasil? Urgentemente me responderam, investir em infraestrutura. Tudo, em tudo. Infraestrutura eu falo de energia, telefonia, estrada, portos, enfim, tudo. Esse é o caminho. Então, qual é o problema do produtor Hamilton Jardim? O produtor dentro da porteira ele é melhor que a maioria dos americanos. Os produtores brasileiros são melhores que os americanos até a porteira. O problema dos produtores brasileiros está fora da porteira. Aí, Lúcio Borges, tu que é o novo vice-prefeito de Palmeira, tu viste o compromisso que vocês políticos têm de pegar uma caneta e de falar e pegar uma caneta e assinar papéis que vão nortear o futuro dessa gente aí, Lúcio? Viste que compromisso que tem um político que, com todo respeito, eu sou teu fã, viu, Tietchan? Te admiro muito como político, teu perfil, a tua postura como político, mas tem muito malandro aí que entrou para vereador, para prefeito, para vir só pensando o cara e ganhar o salariozinho, né? Você bem sincero, Tietchan, eu sou bem sincero para falar, tem muitos que só pensaram em arrumar um jeito de ganhar um emprego para entrar de vereador para ganhar o salário de 3, 4, 5 mil por mês, não estão nem aí com um projeto de sociedade, ordem e progresso, estão mais pensando no seu bolso em se acomodar, arrumar um emprego e acomodar a sua família. Vou ser bem sincero. Deixa eu dar uma mensagem aqui, professor, muito interessante, veio de passo fundo, eu estou dizendo que eu estou ressuscitando os pioneiros da Escola Celeste Gobato, olha essa aqui, parabéns programa Voz do Campo pela qualidade dos assuntos e por estar presente em lugares tão importantes do nosso estado. Fui um dos primeiros professores desse educandário. Em 1958, ajudamos a fincar os primeiros pilares dessa escola. Um abraço do seu ouvinte, professor Velsi Nascimento de Passo Fundo. É daqui? Ele mora aqui? Está ouvindo em Passo Fundo, deve estar residindo em Passo Fundo? Ouvindo o programa e foi um dos pioneiros aí na escola, né? Então estamos ressuscitando essa gente aí que, Lúcio Borges, que ajudou a fundar essa escola aí. Eu queria justamente, Marcelo, só para finalizar também a nossa participação, para nós é uma honra poder, a partir de 2 de janeiro, estarmos ao lado do nosso prefeito municipal Eduardo Freire e esse comprometimento com a agricultura a gente teve desde quando assumiu o primeiro cargo público como secretário da agricultura. E nós plantamos a semente da Feira da Terneira com os parceiros que estão hoje aqui, que já foram nominados, e essa identificação de Palmeiras das Missões, nós viramos uma página histórica e começamos a apresentar o nosso município para todo o Rio Grande do Sul. Nós atraímos investimentos na área do agronegócio e eu na campanha eu sempre pautei por um debate, como tu falaste antes, na questão de apresentar projetos e ações, que como era difícil tu dizer que é político, tu chegar em determinado local, mas tu é político, o pessoal já tem a olha do último fio do cabelo até a unha do teu pé, achando que alguma coisa de mal vai acontecer. Mas a gente soube conduzir isso e fizemos uma campanha justamente propositiva, e esses investimentos que nós estamos buscando no município. E a característica que nós temos aqui, e eu dizia nas reuniões, não adianta para o Palmeiras das Missões nós sonhar com uma indústria de automóveis que não vai vir nunca. Nós temos que ter aquela mentalidade de atrair investidores que realmente estejam ligados ao setor primário. E a vocação do município? Ao agronegócio. Nós temos a questão de serviços que está aumentando e aqui está o FSM, a própria escola agrícola também inserida nesse contexto. Nós temos um projeto que é o número um agora da administração, sempre foi, nós temos aqui o seu Silvestre que trabalha conosco na prefeitura, que é o HPR, Hospital Público Regional, para 72 municípios, vai gerar 1.200 empregos, mais de 240 leitos, um hospital de média e alta complexidade. Nós vamos tirar do papel do que conheceu o ministro Ricardo Barros e nós tivemos lá no mês de junho eu e o prefeito Dudu, ele é companheiro político meu, então a gente está fazendo esta interlocução propriamente dita justamente para resgatar essa autoestima e a credibilidade dos políticos e dizer que fazer política ainda vale a pena. Vale a pena porque tudo passa pela política. Tudo passa pela política. Então a gente fica lisonjeado em poder mais uma vez estar auxiliando a comunidade a partir de janeiro os agricultores, como nós dizíamos, o setor primário de Palmeiras das Missões vai ter um representante lá no Executivo com a parceria de todas essas entidades que estão aqui. Muito obrigado, Marcelo. Ok. Bom dia, Marcelo. Aqui na região de São Luís Gonzaga é R$ 32,33 o trigo. Isso é uma vergonha. O Rodrigo Peixoto, a Milton Jardim, está mandando a mensagem para nós. São Luís, vamos ter que abandonar a cultura. O produtor lá, o Rodrigo Peixoto, está mandando. Outro aqui. Bom dia, Marcelo. É triste essa situação do trigo no Rio Grande e no Brasil. Nosso produto não tem valor mínimo de comercialização. Se o produtor não plantar, não investir, não acreditar, nada acontece. Não terá matéria-prima de um importante alimento da mesa do povo. O tridicultor precisa ser reconhecido pelo governo federal. Gabriel da Silva está mandando mensagem de Santiago. Está bom? São mensagens que estão chegando ao programa Voz do Campo. O Joel, o Hubert Cordena, o Departamento da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul aqui na região de Palmeira. Antes, Joel, só deixo de um recado importante. Essa questão política é muito interessante. O Chacrinha dizia na década de 80 quem não se comunica se trumbica. Eu tenho dito para os produtores a importância de se comunicar, de comunicar, de transmitir esse anseio, esse conhecimento, essa informação, transmitir, de comunicar. Eu tenho proposto ao agronegócio brasileiro um projeto de comunicação de uma rede de rádios, não do futebol, não do carnaval, mas do agronegócio. E nós agora estamos diante de um grande desafio. Eu quero só fazer um pedido aos produtores e amigos que me ouvem. Nos ajudem da seguinte forma. falem com as empresas da sua região para patrocinar as rádios e patrocinar a voz do campo. É o pedido que eu faço. É o chamado que eu faço ao agronegócio brasileiro. Nós estamos diante de um grande, do maior desafio nesses oito anos, de uma das maiores rádios do Brasil que vai alcançar quase que todo o país. O sul do Brasil vai ser coberto todo por essa voz, a voz do campo. Mas eu preciso da ajuda dos amigos produtores. Fale com as empresas que você faz negócio. Fale com as empresas que você compra para serem parceiros da voz do campo. É um pedido meu que eu faço. É um chamado. Sozinho, uma andorinha sozinha não faz o verão. É preciso todos trabalhar juntos. A Palmeira me dá uma grande inspiração e um grande exemplo. Eu quero dar os parabéns, Joel, para você. Porque ontem você foi um baita de um garçom no churrasco. Vamos aprendendo um pouco, né? O cara coordena a agricultura, está em um cargo bem posicionado do Estado gaúcho, ontem servindo pão, carne, salada, correndo. O que é que você precisa? Um copo, um refri? É gente assim que nós precisamos neste Brasil da Ordem Progresso. Eu não posso aceitar ver o cara com 27 anos curtindo o sertanejo universitário na noite ele não perde uma balada, mas ele vive do Bolsa Família. Mas vai plantar mandioca. Joel, bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação estarmos aqui no programa Voz do Campo. Saudar todos os nossos companheiros aqui que foram nominados, pessoas importantes da nossa comunidade. E como você mesmo disse, ontem tivemos a oportunidade de servi-los aqui na nossa Palmeira e dizer que isso aí, Marcelo, é uma caminhada de uma longa data que nós, enquanto membro de entidades de Palmeira das Missões, conseguimos trabalhar por várias delas. E elas nos abriram as portas e hoje nós estamos aqui com muito orgulho participando desse workshop, ajudando a coordenar, assim como coordenamos vários projetos em outras entidades de Palmeira das Missões. E hoje representamos aqui com certeza o secretário Hernani Polo, secretário da Agricultura, rapaz dinâmico aí que está em viagem ao exterior, acompanhando o governador na missão internacional aí para buscar e divulgar os produtos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e com certeza alguma coisa de bom eles vão trazer para nós. E dizer que é uma satisfação nós estarmos aqui porque nós também, Marcelo, tivemos oportunidade ao longo desses anos coordenar vários projetos na nossa comunidade, entre eles aí após a gente vindo ao setor privado ingressar na vida pública, como você disse também, colocar o seu nome à disposição da sociedade e ela sim escolher para você ajudar a fazer alguma coisa. nós participamos aí na coordenação da implantação do projeto do Hospital Público Regional, esse grande projeto para a região. Posteriormente, fomos convidados pela Secretaria da Agricultura também para dar essa contribuição visto a nossa grande relação que a gente tem com esses municípios que faz parte da nossa coordenadoria hoje, que são 34, Marcelo, mas nós, enquanto Associação Comercial de Palmeiras, eu já fui ao Xoí, eu não fui ao Iapoque, mas graças a Deus as portas se abrem. E essa contribuição eu quero trazer, estou dando à frente a Secretaria nesses 34 municípios que fazem parte da nossa regional, visitando os produtores. É um pedido do secretário, nós estamos sempre com nossos programas que nós temos, nós estamos indo em loco nos produtores, conversando com ele e não é diferente em toda a cadeia produtiva. Hoje nós estamos aqui falando da cadeia produtiva do leite. Eu estive nos últimos meses visitando muitos produtores da bacia leiteira, onde nesses programas que a Secretaria tem, um, que é o Mais Água, Mais Renda, está muito voltado à questão da irrigação de pastagem para o produtor que me chamou a atenção, vários produtores com menos de 10 hectares, onde eles estão produzindo em torno de 9 a 10 mil litros de leite, com rebanho de 20 animais. Então, e esse fomento que a Secretaria e o Governo dá para o produtor é importante. E a gente, como é também da área da economia, tem que fazer, vocês falaram aqui, tem que fazer cálculos e números. Onde um produtor com 7 hectares, se ele for plantar soja nessa área, quanto ele vai ter de receita em comparativo se ele produzir 5 mil litros de leite durante o ano. Então, os nossos colegas da economia e com certeza a gente faz esses estudos e tem que lançar sempre na questão do longo prazo. A gente não pode pensar as coisas do imediato. Você tem que plantar, colher e replantar de novo e assim a roda gira. É o nosso entendimento. Ok. Joel Hubert, que é o coordenador da agricultura do Rio Grande do Sul aqui na região de Palmeiras das Missões. Professor Nilson também está aqui ao lado. Então, Silvestre, tem tanta gente boa. O nosso tempo está passando, né? Nilson, bom dia, professor. Parabéns pelo teu dia. Obrigado, obrigado, Marcelo. Para nós é uma satisfação. Bom dia para ti e a todos os ouvintes do programa Voz do Campo. Uma satisfação muito grande estar aqui falando do agronegócio. A gente vive esse cotidiano principalmente na sala de aula, na pesquisa, né? Professor, e tu vive, só me interrompendo um segundinho, tu vive na sala de aula e tu vive o agronegócio no meio-dia quando bate aquela fome, né? Com certeza, né? Não tem professor que não tenha que se alimentar, né, professor? Não tenha dúvida, né? Mas um segmento que representa 21,5% do PIB do Brasil, que gera emprego, que gera renda, um segmento que está internacionalizado, altamente competitivo, né? Isso é orgulho para nós que estamos em um programa de pós-graduação em agronegócios e também para o Brasil. E é justamente em função disso que a Universidade Federal de Santa Maria e aqui o Campos de Palmeiras das Missões com o programa de pós-graduação em agronegócio tem o compromisso de pensar a formação de profissionais que possam contribuir com a competitividade desse segmento, né? Hoje existe uma interface com o comércio internacional, uma interface com o desenvolvimento das regiões. E é a partir da pesquisa, é a partir do engajamento também do meio acadêmico das parcerias que existem aqui entre as instituições, a universidade e as empresas que a gente consegue de fato viabilizar estudos que mostrem para a sociedade essa importância e que também que levem nossos estudantes a interagir e de alguma forma contribuir com as atividades do segmento. E todo mundo ganha, as regiões todas ganham com essa união de esforços aí, principalmente na questão do conhecimento, né? Então, é extremamente importante, né, professor? Eu só gostaria de destacar, Marcel, que o nosso programa de pós-graduação, ele é um programa, sim, que tem uma abrangência regional, não tenha dúvida, né? Mas estamos abertos aí a estudantes, propostas de estudantes do Brasil inteiro, dos países vizinhos. gostaríamos de formar aqui em Palmeiras das Missões, junto com a escola e com as entidades do agro, um polo de referência na área de pesquisa, principalmente em agronegócio. Então, vejam o campus da UFSM de Palmeiras das Missões como um lugar a ser analisado, principalmente se o objetivo for a qualificação profissional no âmbito dos agronegócios. Ok. Tá bom, professor. Nosso tempo está passando rápido. Silvestre, bom dia. Bom dia, Marcelo. Gostaria de acrescentar algumas coisas com relação à questão do leite, propriamente dito. Quando a gente analisa o leite, nós temos que trazer isso num comparativo com as demais culturas. E aí, se você for ver o avanço que nós tivemos na questão da produção de suínos, de aves, na produção, na agricultura da soja, do milho, nós tivemos uma evolução muito grande. E o espaço que se tem na questão do leite, por dados apresentados agora há pouco pelo professor João Pedro, nos mostra que exatamente nesse campo é que nós temos um espaço muito grande para crescer. E acho que ele decorre um tanto da falta de cultura de nós trocarmos experiências e conhecimento. Se você for olhar e juntar uma roda de produtores de soja, se conversa sobre as tecnologias do soja, se conversa sobre isso. Muito pouco se fala da questão do leite. Então, esse workshop, ele vem exatamente trazer isso para tentarmos criar uma cultura de discussão sobre o leite. Então, nesse sentido, é que a gente uniu esforços aqui, estamos criando esse workshop e uma cultura, uma nova cultura em Palmeiras das Missões que representa o noroeste do estado, que é onde se produz o leite. Se você for olhar a produção de leite no estado do Rio Grande do Sul, ela ocorre no noroeste do estado. A maior representação é ali. É a segunda cultura, a segunda renda no campo. Depois do soja. É, depois do soja. Então, realmente, a importância do leite, ele tem que ser tratado com alguém que está no pedestal da renda e da cultura de produção do agronegócio. É verdade. E o primeiro workshop sobre a cadeia produtiva do leite aqui em Palmeiras das Missões, agora, dias 19 e 20 de outubro. Tá bom, Silvestre? Só o Paulo Fernandes, um bom dia aqui, Paulo, que é o presidente do Fórum dos Coretes de todo o Rio Grande do Sul. Paulo, bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todas as lideranças que estão aqui hoje. E, na realidade, é uma representativa muito grande das nossas lideranças do município de Palmeiras. E nós queremos destacar, sim, aqui hoje, é a própria Universidade Federal de Santa Maria. A universidade foi, dos últimos 10 anos para cá, está fazendo 10 anos agora, e nós, com toda a liderança de Palmeiras, há 12 anos que nós trabalhamos para que a universidade viesse para cá, ela se instalou, já está fazendo 10 anos aqui, e ela veio realmente fazer a diferença do norte do Estado. e nós do Fórum dos Coretes, todos os 28 Coretes do Estado, a gente sabe que as universidades, elas são hoje a parte científica, a parte que pensa, a parte de pesquisa, aqueles que realmente fazem a diferença na região onde estão instaladas. E é uma grande, para nós aqui, foi um grande ganho para o norte do Estado poder ter hoje toda essa equipe da universidade trabalhando conosco. nós temos um planejamento estratégico regional que está sendo desenvolvido, que já foi feito pela universidade em 2009, nós estamos atualizando, e a universidade é quem realmente realiza isso. Então, essa parte de pesquisa, de desenvolvimento, de desenhar o que nós precisamos de planejamento para a nossa região, passa por lá as universidades. E o Luiz Carlos, que é parte do Corete, que também faz parte do Corete Rio da Várzea, que coordena junto com a universidade esse projeto. Então, hoje aqui, nós estamos aqui só as autoridades que realmente pensam na área do agronegócio. O professor Nilson aqui já desenhou, nós estamos trabalhando principalmente na área do leite, nós estamos pensando no APL, que é um arranjo produtivo local, onde se trabalha toda a produção. A gente já conversou com o professor Rafael sobre amanhã, depois nós temos dentro da universidade um laboratório para a qualificação, para a qualidade do leite, como isso ser organizado. E nós vamos estar sempre parceiros aí com todos e agradecer a todas essas lideranças, e principalmente o município agora, no nome do Lúcio que será o novo os quatro anos, realmente nós temos que parar a pensar com essas entidades e fazer um planejamento consistente para a nossa região. Eu acho que a cadeia produtiva do leite, junto com toda a nossa matriz produtiva que é a parte primária, ela tem que fazer a diferença no Norte do Estado. Muito obrigado. Bom, nós estamos indo para o final, preciso ouvir o bom dia da voz feminina da Letícia, estudante de zootecnia aqui da UFSM também, para falar de um programa, não vamos poder falar do programa, Letícia, mas rapidamente, seu bom dia, nós vamos ficar devendo um programa específico sobre esse trabalho de pesquisa que é muito interessante, da integração lavoura-pecuária. Depois tem uma pergunta do Falcão, lá do Passo Fundo, para o Lúcio. Pergunta para o vice-prefeito se eles usam aveia branca na merenda escolar. Uma baita cultura, tanto para o produtor quanto para o consumidor, principalmente para as crianças. Lúcio, depois você responde. Bom dia, Letícia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos nossos companheiros, à nossa equipe de trabalho que se faz presente aqui hoje, a todos os ouvintes. Para nós, o FSM, curso de zootecnia e o grupo de pesquisa em Nova Zótion, imenso prazer participar da Voz do Campo e falar rapidamente, então, desse projeto, bem rapidinho, que nós conseguimos, com o sistema de integração lavoura-pecuária, trabalhar com touros da raça Érifor, em uma propriedade do município de Boa Vista das Missões, vizinho de Palmeira das Missões, Ivonei Librelotto, pastagem de trigo duplo propósito, 1,582 kg dia. Por dia. Esses animais ganharam ao dia somente pastejando trigo duplo propósito, 1,582 kg. E o que dá ao produtor, depois, a possibilidade de colheita, aonde ele colheu, em média, 30 sacas por hectare. Então, para ver que é todo um conjunto, desde o preparo do solo, a cultura anterior, a gestão da propriedade, o planejamento da propriedade, onde nós desenvolvemos esse trabalho. Podemos conversar posteriormente sobre todos os detalhes. É um trabalho de pesquisa extraordinário que deu resultado na prática. Resultados em números. 1,582 kg por dia. Por dia. Cada animal ganhou de peso a mais. De peso a mais. 63 dias nós contabilizamos, sendo que as pesagens aconteciam a cada 21 dias, com jejum de 14 horas. Então, realmente mostrando o potencial do trigo na nossa região. Ok. Tá bom, Letícia. Parabéns pelo trabalho intenso de vocês. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Joia. Vamos combinar um programa assim, breve, sobre esse trabalho de integração lavoura-pecuária. Lúcio Borges. Eu queria somente frisar, Marcelo, que realmente eu não tenho conhecimento se a aveia branca ela está inserida, mas eu acho que não. Mas é uma ideia muito, vamos dizer assim, que dá para nós defendermos e nós apresentarmos para a Secretaria da Educação juntamente com as nutricionistas. Que isso a gente sabe que realmente o que nós temos de efetivo é justamente os programas que agora nós vamos ampliar a partir de janeiro que vai estar inserido no programa Troca-Troca do município a aveia branca, a aveia preta e também o nabo forrageiro. Daqui a pouco se não tem na merenda escórdoba não somente o milho e o soro. Pode se incluir, né, Lúcio? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma demanda que nós vamos levar adiante. Mas muito pertinente. Por isso a importância da comunicação, né, aí sugestões, opiniões. Pessoal, gostaria de dar tanto espaço, muito espaço para todo mundo, mas a gente é limitado, tem o espaço até as 10 da manhã, nós estamos indo para o final do programa Amar Voz do Campo. Eu quero dar um depoimento aqui. Bom, eu quero dar um depoimento e quero ouvir o bom dia que aqui está cheio de doutor e eu quero ouvir o mestre, o doutor dos doutores, Dari Mejolaro, com quase 90 anos, firme na lavoura, produzindo, mas antes do Dari, eu não gosto de chamar de ser o Dari, eu digo para ele que eu chamo de tu. Tu para lá e tu para cá. É o Dari Mejolaro, meu grande amigo de Condor, da Granja Primavera, quase 90 anos. E quando eu digo que a Voz do Campo dá na região, ele me liga toda sexta-feira, onde que tu anda? Diz, eu estou passando por Condor, agora indo a Palmeira. Daí eles, mas então amanhã eu estou lá. E ele veio cedo. Só antes do Dari, deixa eu dar um depoimento agora que vocês vão ficar perplexos. Olhem para aquele moço ali que trabalha na Rádio do Miro e na Rádio Landel, conhece aqui em Palmeira por panga. Olhem para aquele outro moço lá, o Clayto, que trabalha na Voz do Campo. Escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Vocês não estão vendo o meu sobrinho que está em Santiago ouvindo a Voz do Campo, o Lucas, meu sobrinho. Queria ser jogador do Grêmio, do Inter, a todo custo. Não deu para... É um baita jogador, mas não deu certo. Como jogador de futebol. Escute o que está acontecendo com a Voz do Campo. Eu não falei uma palavra. Vão fazer agronomia. Eles escolheram fazer agronomia. Está aí eles para dizer. Inclusive o Clayto, até a namorada dele vai fazer agronomia também. Por influência deste programa das oito às dez da manhã de todo sábado. Falando em agro. Falando em agro. A gurizada despertou. Gurizada que eu falo são todos gurizada da cidade. Urbanos. Urbanos. São até cheios de magrinhagem alguns. Mas eles vão ter que sujar as botinas e vão ter que sujar as mãos e ir para o campo. Essa é a influência da comunicação. Esse é um depoimento. Esse é um testemunho que eu estou contando para os meus ouvintes da Voz do Campo da importância desse programa. Nós ganhamos quatro guris da cidade. Ontem o Panga me dizia para mim eu não sabia nem que jeito era o soja. Eu não conhecia um pé de soja. Mas eu quero ser agrônomo agora. Porque de tanto eu ouvi a Voz do Campo lá na rádio trabalhando agora eu vou estudar agronomia. É ou não é verdade? Confirma aí. Isso ainda vou dar um depoimento fantástico da influência da Voz do Campo. Doutor Dario Mejolaro bom dia. Bom dia Marcelo. Bom dia ao povo que está aqui essa mesa tão completa de tanta gente de capacidade e bom dia ao Brasil. Eu quero nesse momento agradecer os elogios que já me deram. Marcelo eu perdi a passada da carreta agora eu vou voltar para trás o negócio do colégio agrícola. Eu já estou duas vezes emancipado. Em 77 eu entrei do lado do colégio agrícola rendendo uma área de 110 etários e fui muito como se diz outro respeitando Deus que foi muito frustrado. 110 etários 600 sacos de colheita. Mas como eu tive coragem de enfrentar para frente graças ao nosso bom Deus eu evoluí fui evoluindo e lá no segundo ano já comprei terra aqui em Parmeiras missão 47 tarde terra graças ao nosso bom Deus que ilumina o caminho para a gente se a gente tem fé em Deus a gente vai para frente e quero dizer assim para vocês sempre tive assim antigamente aquela voz que o boi soubesse a força que ele tem ele quebrava os canzinhos e ia embora arrebentava tudo e se o colono plantador nossos gaúchos aqui dos membrantes desse Brasil lá fora soubesse a força que tinha nós como diz outro nós arrebentava logo para frente esse Brasil que não evoluía muito nós não respeitamos nossa força que nós temos se nós fosse usar nossa força que o plantador tem nós ia muito longe igual como disse se o boi soubesse a força que ele terraventava o canzinho e ia embora se nós soubesse a força que nós fazíamos muito longe tem muitas coisas para falar mas tem que dar lugar para alguém que está encerrando a hora Dari muito obrigado pelo apoio seu para a voz do campo viu eu agradeço me dar a oportunidade de falar alguma coisa aqui nesse colégio agrícola aqui eu tinha tudo hospedagem tinha tudo conforto me recebiam com carinho eu tinha uns tratorzinhos ali uns forzinhos de manhã de manhã cedo quando tinha jado meus trator ia dar arranque no negócio dos trator que não dava aqui no colégio agrícola em 77 já estou emancipado duas vezes 39 anos branquei um pouco meus cabelos aqui mas como diz outros não me arrependo fui bem sucedido aqui nesse colégio tem marcas minhas aqui muito obrigado pessoal bom dia Marcelo produção de leite que mais rápido gera renda se produzirmos mais num mês no próximo já vai aumentar a renda e ganha o comércio e ganha todo mundo o Alceu Lepts que lá de Roque Gonzalez está dizendo a mensagem para nós aí tá bom vamos encerrando então deixando o convite o workshop dia 19 e 20 né professor exatamente Marcelo gostaríamos de deixar o convite aqui a todos os ouvintes né da voz do campo para participar então do primeiro workshop sobre a cadeia produtiva do leite 19 e 20 de outubro em Palmeiras das Missões vai dar que dia mesmo da semana quarta e quinta quarta e quinta agora né agora próxima semana que beleza já tem quase já tem mais de 200 inscritos né exatamente mais de 200 inscritos e aí as inscrições ainda continuam abertas no site www ufsm.br barra wcpl tá então vamos dizer é só o pessoal colocar aí no google aí que vai encontrar o site né e vamos dizer assim eu acho que é importante nós falar e se perguntava o Falcão perguntava a questão da aveia né branca nós temos aveia branca nós temos linhaça nós temos leite com propriedades biofuncionais né bioativas e isso é importante nós fazer o pessoal consumir né Marcelo é verdade e tu dizer o seguinte todo mundo vai ter que almoçar e todo mundo vai ter que almoçar e nós temos que lembrar que a população mundial vai aumentar e a expectativa de vida é maior então nós temos que produzir alimento a saída do mundo é produzir alimento e pra nossa felicidade tem que ser produzido no Brasil né é verdade então só dizer mais uma coisa que antes eu dizia temos que investir em tecnologia mas também sou produtor rural sei do custo que é produzir nós precisamos é não ter só plano safra mas ter política agrícola decente consistente tá tá bom professor isso aí muito obrigado Marcelo beleza tá aí só fera só craque na palmeira aqui na voz do campo eu digo o que é eu acho que é a minha segunda casa acho que não tenho certeza é palmeira né Lúcio depois de Santiago onde eu resido por enquanto depois é palmeira né agora que o agro tá no coração da gente tá e nós estamos andando esse Brasil e nós estamos preparando um programa de final de ano espetacular sabe aonde no Maraca nós vamos reunir as lideranças do agro no Maracanã pra falar do agro aí o pessoal o que que tu quer no Maracanã eu quero aparecer mas eu quero aparecer de uma forma especial mostrando o agro que produz o nosso alimento de cada dia aliás a minha barriga já começa a roncar porque eu não tomei café e eu tenho que comer porque senão eu vou passar mal e todos nós dependemos do agro dependemos do produtor da produtora do homem da mulher do campo sem eles não há vida isto que nós estamos falando Hamilton Jardim é profundo é real eu sei da tua labuta pelo trigo na luta nas viagens quantos quilômetros já viajou Jardim pra reunião do trigo? hã? nem mesmo então tchê mas nós precisamos olhar como diz o Dari com fé em Deus olhar pra cima e caminhar juntos que bom eu gostaria de todo mundo falar bastante aqui mas me perdoem eu quero citar aqui professor o André Piuco né Marcos Piuco o André é isso o Robert aluno gurizada juventude estudante o quem mais o professor Emerson tanta gente boa os caras bons o pessoal da Emater Felipe enfim tanta gente boa né eu tenho dito que a Emater tá cheia de grandes profissionais o problema da Emater é a falta de dinheiro Lúcio ai CC's não enchem as máquinas públicas de CC por favor eu sei que é difícil não enchem as máquinas públicas de CC não é fácil Lavinho é difícil mas é aí que tá o problema do Brasil a máquina pública inchada tá complicada isso aí né ontem eu tive um encontro especial com o Nelsinho Bueno profissional da prefeitura de Palmeiras das Missões que há mais de 30 anos trabalha ele me abraçou e vamos tirar uma foto Marcelo mas eu vou te dizer uma coisa a voz do campo é um bem público da sociedade gaúcha esse espaço que tu criaste pra dar a voz pra todo mundo se manifestar em todos os lugares diferentes é um bem público da sociedade gaúcha um abraço amigos Palmeiras das Missões parabéns vocês são especiais e moram no nosso coração grande abraço bom final de semana fiquem todos com Deus e até sábado que vem em Cruz Alta na região central do Rio Grande tchau tchau Leve a voz do campo para a sua região entre em contato com nossa equipe 5532510241 logo o trigo o grande galã do campo recebeu críticas em relação ao seu último trabalho dizem que faltou uniformidade na lavoura qualidade e padronização dos grãos eita nós produtor entre em contato com o distribuidor Bayer para mudar essa história uniformização da lavoura já vai começar com o finale da Bayer o trigo vai melhorar finale na lavoura para logo unificar melhorar o grão e a colher e tanto é se parar finale na lavoura para a soja logo plantar com o finale na lavoura grão de qualidade vai rolar trigo de qualidade com a Bayer é verdade e ponto final consulte sempre engenheiro agrônomo produto de uso agrícola venda sobre receito ar agronômico há 20 anos iniciamos uma caminhada onde semeamos o respeito a confiança e o amor pela agricultura em cada pedaço deste chão está o suor de homens e mulheres que acreditam na produção de alimentos e juntos com a trestento produzem com mais qualidade e sustentabilidade uma relação que gera credibilidade confiança e mostra acima de tudo o amor pela agricultura três tentos há 20 anos semeando parceria com o homem do campo as cultivares desenvolvidas pela biotrigo genética resultam de um avançado programa de melhoramento genético e de muito comprometimento trabalho e qualificação de seus colaboradores e é no campo que quem semeia cultivares tebio tem a certeza de estar produzindo com qualidade tendo excelentes resultados por isso biotrigo genética é mais qualidade mais produtividade mais segurança biotrigo os melhores trigos do continente tem a nossa genética sementes costa beber para atingir os seus objetivos a empresa trabalha focada em estratégias que garantam sempre os melhores resultados mantendo um padrão de excelência com colaboradores treinados para oferecer aos seus clientes sementes com um alto padrão de qualidade a empresa possui uma unidade de beneficiamento de sementes completa com equipamentos modernos que preservam a qualidade e minimizam os danos a sementes sementes costa beber conhecimento gera produtividade atendimento 55 91 18 59 32 ou 55 99 68 65 65 vendas arroba sementes costa beber ponto com ponto br cotrijal cooperativa agropecuária e industrial cooperativismo inovador seguro e personalizado a parceria ideal em todos os momentos cotrijal todos juntos somos fortes KNA inativa aviação agrícola lavoura protegida é lucro certo a KNA inativa aviação agrícola oferece serviço de excelente qualidade na aplicação de fungicida e inseticida para as diferentes culturas como trigo milho e soja bem como semeadura de forrageiras e adubação sempre focando na inovação e tecnologia de última geração com comprometimento e proteção ao meio ambiente agende sua aplicação pelos fones 55 33 22 46 56 e 3781 18 19 KNA inativa aviação agrícola trabalhando com responsabilidade qualidade e compromisso para melhor atendê-lo a fundação pro sementes promove cursos de capacitação profissional para produtores rurais e operadores de máquinas agrícolas mestrado profissional em ciência e tecnologia de sementes e treinamento para responsáveis técnicos saiba mais sobre nossos cursos fundação pro sementes promovendo o desenvolvimento do agronegócio brasileiro 33148983 a voz do campo a maior rede de rádios do agro três gerações trabalhando com tecnologia inovação e excelência ao completar 30 anos na produção de sementes a sementes falcão inaugura a nova unidade de beneficiamento de sementes e oferece aos produtores rurais a mais nova e moderna unidade de tratamento de sementes industrial a nossa história construída a cada amanhecer e a cada pôr do sol com a parceria dos principais obtentores vegetais nos dá certeza que estamos fazendo o nosso melhor com a confiança no futuro amor pela terra e produzindo a melhor semente dos melhores cultivares sementes falcão gerando qualidade sempre senar rs programas de treinamento e cursos de capacitação profissional que aperfeiçoam e promovem a melhoria de renda palestras e cursos resultam em mais qualidade de vida procure o sindicato rural de sua região por meio da pesquisa e da tecnologia procuramos fazer com que as relações entre o ser humano e o planeta sejam harmônicas e benéficas para todos os produtos da simbiose garantem uma alta qualidade e representam um novo momento da agricultura de ponta que busca trabalhar com a biosustentabilidade simbiose tecnologia sustentável a favor da terra do homem e da agricultura que tal reunir numa só viagem relatos de produtores visitas técnicas e eventos contato com especialistas e preciosos aprendizados a ST Agro personaliza o seu roteiro complementando ainda com lazer e diversão na ST Agro você descobre como é viajar entre amigos criando relações profissionais de enorme valor viaje com a ST Agro buscar conhecimento para alimentar o mundo senhor produtor a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos das diversas culturas o boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas como também a polinização e a formação dos frutos fale com o nosso representante consultor técnico e comercial José Sequetti telefone 559964 5193 sul boro aumentando a produtividade na sua lavoura você já fez o seguro da sua lavoura então fale com a Tovese a corretora de seguros que mais tem tradição em seguro agrícola a Tovese está a 10 safras ao lado do agricultor auxiliando e orientando em todos os momentos para comemorar junto o sucesso da sua produção ligue 0800 722 2797 ou acesse tovese.com.br Tovese a sua corretora de seguros no agronegócio é confiável e é daqui uma equipe com ousadia Mitsubishi que é uma nação Grupo Felice que é tradição essa é a tradição essa é a tradição Grupo Felice do nosso Rio Grande Venha para o mundo 4x4 da Mitsubishi Venha para a tradição Aqui tem informação que gera valor com o mundo que tem Obrigado.